Esse é o aviso no começo do vídeo do MF. É uma sátira, ô jubileu! É uma sátira. Ou seja, eu estou reagindo a uma sátira. Eu não briguei com o MF por causa do Resident Evil 3. O react anterior do Resident Evil 3 foi feito em live, tava um clima super gostoso, todo mundo rindo. O MF no chat, inclusive ele tá no chat aqui também, pra esse outro react, tá? É uma sátira, todo mundo sabe disso. Se não sabe, agora sabe. Tá escrito na tela, mas eu tô falando. Na próxima vez, talvez o MF desenhe, de repente. Ele... como é que desenha uma sátira? Não sei. Ah, dá pra fazer aquele meme, né? Do tipo assim, a piada, tipo você. Aí tipo a flechinha passando, assim, na pessoa, tá? Então, isso aqui é uma sátira, é uma brincadeira. Eu estou reagindo a uma sátira, a uma brincadeira, o MF é meu amigo. E assim, as pessoas falam que eu que levo o Resident Evil muito a sério. Mas os comentários que eu vi no react do Resident Evil 3, olha... Dito isso, né? Vamos botar um sorriso na cara, né, gente? Porque não há intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo aos jogadores e criadores desse jogo. É apenas uma sátira. Tá? Se ligue, hein? Tá dito, tá, gente? Tá dito, ok? Então, ó, antes de a gente começar, deixa só eu colocar aqui no começo do vídeo, né, tal, né? Porque... Passar a propaganda pro meu amigo, né, gente? Fazer o merchan do meu amigo aí, né, gente? Ajudar ele a pagar a publi, né? Pagar a publi do amigo. Então, vamos lá, gente. A gente vai começar aqui a nossa reação, tá? Então, vamos lá, gente. O Alba falou assim, sátira? Pensei que era a verdade absoluta. Mas tem gente que acha que é, né? E que a minha reação... Que eu tava brava com o MF, que eu briguei com o MF... Olha, sério. O puxão de orelha é em vocês, não é no MF, não, tá? Ué, se for pra eu assistir e não falar nada, eu assisto em off, ô caceta. Vocês não querem que eu reaja? Então, eu aproveito e dou meu espitaco. Oxi. Então, vamos lá. Então, sorriso na cara, todo mundo. Ai, muito bem. Gente, depois, quando tiver subs e tal, eu leio depois, tá? Do nosso react aqui. Patrocínio. Vamos começar, então, aqui. A dobra é uma loja com diversos itens e seu catálogo. O dobra, dobra o patrocínio, patrocina nós também. E dobra o pagamento do MF. Luminárias, lambi-lambi, capas para notebook, além de outros produtos para você dobrar à vontade. Então, para desdobramentos, com 10% de desconto no meu cupom, link na descrição. Ó, já dá pra fazer até um gancho aqui, gente. Olha lá, MFW10, hein? Pra quem quiser aí, produtos da dobra. Atenção. O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. Não há a intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo os jogadores e criadores do game em questão. É apenas uma sátira, jubileu. É apenas uma sátira, jubileu. Tá bom? Coraçãozinho, né? Se você não entendeu, eu passei, sei lá, uns 5 minutos. Só nesse começo aqui, pra deixar claro isso. Tá? Deixa o nosso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Ah, o Skate Save é muito bom, né? Olha, canal secundário da MF, filha, mas a gente coloca pra vocês aí no início. Evil, só esse Evil já dá um pecado. Essa abertura, seguindo o padrão dos Resident Evil anterior, fazendo com que a pessoa já entre no jogo empolgada, o que não deveria acontecer, já que é um jogo de terror, né? Oh, será que não? Mas rola uma coisa complicada nela. Eu estou jogando a versão de Playstation 2 no emulador, mas existe a original de Dreamcast, onde nela você tem spoilers de cutscenes de mais da metade do jogo. Ok, dá pra entender que seria um mini trailer, mas trailer não é quando eu tô em dúvida se eu quero comprar alguma coisa ou não. Ah, mas eu acho que os japoneses eles não têm muito problema com spoilers, a gente já até comentou sobre isso. Ah, o Skate Save é o que é o que é o jogo de verônica? Não, não é o que é o jogo de verônica? Ah... Ah... Que fez o jogo ser cancelado no Brasil. Uma pena, né? Afinal, se tá nesse vídeo, é verdade. Wesker Dentinho, minha gente. Meteram um Wesker Dentinho que precisa colocar aparelho no menu. Narração de gente que tá viva, mas que parece que tá morta. É brincadeira, só pra deixar claro. Não foi proibido no Brasil pela Verônica, tá? O de Clara, sendo uma universitária de apenas 19 aninhos, faz o quê? Pega uma Harley Davidson pra procurar o seu irmão no meio de uma madrugada e acaba tendo de matar um monte de zumbido. Assim, assim. Cara, os anos 90, eles eram muito loucos, né? Porque as pessoas tinham, tipo... As pessoas eram muito precoces, assim, cara. Tipo, anos 80, 90? A galera era muito precoce, cara. Tipo, os próprios stars, velho. Mano, os stars são, tipo assim, 25 anos, 23 anos. Rebeca, 18 anos. Eu me sinto... Meu, a Rebeca, eu tenho certeza que ela é aquela prima insuportável que passou no concurso, que ganha 2 bilhões, sabe? E que, tipo assim, nos almoços é aquele bagulho insuportável. Ela é da hora, mas os pais, os tios dela, com certeza falam assim... Então, tá vendo a sua prima? Ela passou na faculdade... Ela se formou com 18 anos, entrou pros stars. Deve ser um inferno, mano. Deve ser um inferno a vida dos primos da Rebeca. Então, a Clara, ela segue isso aí, né, gente? Os personagens em Resident Evil são extremamente precoces. E, assim, né? Pensando pelo lado de hoje também, as pessoas hoje estão demorando mais pra fazer as coisas, né? Dizem que a adolescente hoje é até os 25. Mas, cara, dos anos 80 barra 90, as pessoas de 18 anos tinham cara de 40, sabe? Enfim. Vamos voltar. Esse jogo é uma continuação direta do Resident Evil 2, onde Clara, sendo uma universitária de apenas 19 aninhos, faz o quê? Pega uma Harley Davidson pra procurar seu irmão no meio de uma madrugada e acaba tendo de matar um monte de zumbi. A Clara, ela é extremamente impulsiva. Esse jogo se passa três meses após Brackham City com Clara ainda tendo 19 anos. Então, tu quero me dizer que é uma universitária órfã que só porque derrotou um monte de zumbi e um paredão de carne dentada consegue invadir uma base da Umbrella em Paris. A moça que ainda estava pagando a prestação da morte consegue uma passagem para Paris e ainda se infiltra em uma base secreta sem a ajuda de ninguém. Isso é verdade. E eu sempre falei isso pra vocês. Eu falava, mano, ela não tem conceito de estrategia. Do espanhol, estratégia. Do inglês, strategy. Visto que ela se infiltrou com uma roupa super casual. De cabelo bonito, Clara. Uma jaquetinha e calçadinhas em uma base onde todo mundo usa macacão. Que rico, hein, Clara? Não, gostaram. Não, e essa roupa... Eu não sei que roupa é pior. Do Resident Evil 4, a Ada, com aquele vestido vermelho e um salto. Sendo que ela se infiltrou. Ou a Claire, com essa roupinha também. Ô, minha gente, vocês estão num corredor sem obstrução alguma e estão atirando na parede. Imagina a Claire no BBB. Até parece que os tiros vêm da perspectiva do espectador. Mas aí, quando troca para a deles, eles estão simplesmente com as armas abaixadas. E não é com caramba, não. Não, não, não. É uma f... Vendo a K-47. São stormtroopers. Stormtroopers da Umbrella. Meu lindo, para de atirar com atraso. Eu sei que isso é um videogame, mas o jogo é offline. Você não tem lag. Só você virar um pouquinho o helicóptero no próprio eixo que tu vai conseguir matar ela. Ô, mas deve... Ô, sabe o que eu fico pensando? Deve ser muito difícil você pilotar um helicóptero de você ficar indo para o lado, assim, certinho, né? Tipo... Nossa, deve ser muito difícil, velho. Agora, os caras naquele corredorzinho não ter acertado uma fucking bala nela, realmente... Agora, eu acho que o helicóptero seria mais difícil. Será? Não, ela não vai fazer isso. Ah, vai. Ah, ela vai. Ela foi e não morreu. Gente, esse jogo é dos anos 2000, mas não é Matrix, né? Mas se inspirou, hein? Mente muito mal a real movimentação dos personagens. Se inspirou, hein, Matrix? Mas antes fosse isso, né? Ela se joga no chão, pega a arma de volta, me vira, dá três tiros e ninguém reage a ela fazer isso. Pois é. Não, mas assim... Foi em câmera além também, na verdade, ela não estava em câmera além. Correu, se jogou, correu de novo, se jogou de novo, levou um saco na cara e o pau da cá também. Caiu no chão de terra, acordou e o batom está o quê? O luxo deu a cor! É a boquinha hidratada da Cleia, gente. Poderia ver o que tem lá fora? Eu literalmente passei uma hora inteira sem saber o que tinha que fazer. Mas como se fosse muito difícil ver o que tem lá fora? Apesar que isso é sacanagem. Falar que não dá pra ver um cara negro no escuro. Entendeu por que esse jogo foi banido no Brasil? Mas o que não foi banido foi o isqueiro da Clara. Capturaram ela e não confiscaram o seu isqueiro? Onde é que tu guardou isso pra eles não encontrarem, Clara? Ora, MF, você está muito engraçadinho. É óbvio que foi no cu. Onde foi que o Batman enfiou o escudo, então? Gente, a Clara é uma pessoa, assim, eu imagino, a Clara é uma mulher muito bem resolvida. Então eu não estranharia se ela enfia o cu. Gente, sério, eu não estranharia se ela fizesse isso. Tipo assim, olha, os caras não viram o meu isqueiro, vou enfiar o cu. Sei lá, enfiou na pepeca, assim, não dentro da pepeca, mas dentro da calcinha, no sutiã, e o cara foi tocar lá. Ô, palhaçada. ...para eles não encontrarem, Clara. Ora, MF, você está muito engraçadinho. É óbvio que foi no cu. Ou ela pegou de alguém, né? Não, mentira, virgumável. Ah, não, é o Toninho. Não poderia ter... Não poderia ter... Poderia ser um isqueiro aleatório que ela teria pego de alguém, né? Poderia, mas não é. É do irmão dela. Ok, fomos capturados, aí ele foi atacado, então o nosso objetivo agora é... Fugir de novo. Mas calma que não é só fugir, fugir, só fugir. Tem objetivo, e sim, mais pra frente vai agregar em muito na história. Então aguenta lá. Aguenta lá. Pera, pera, pera. Tem objetivo, sim. Fugir de novo. Ué, gente, se você está num lugar cheio de monstro que quer te matar, comer a sua carne, o seu objetivo é ficar lá? Não, é fugir. Nisso eu acho que eu nunca vou concordar com o MF. Você foi preso injustamente numa prisão da Umbrella. Tipo assim, o objetivo é ficar vivo e fugir, não é? A Helena falou, o objetivo é sobreviver. Então até aí eu já tiraria um pecado, porque faz sentido. Mas calma que não é só fugir, fugir, só fugir. Tem objetivo, e sim, mais pra frente vai agregar em muito na história. Então aguenta lá. Vamos continuar. No inventário, é dito que Clara tem 1,69m de altura. Mas dá pra dizer que pelo menos 1,50m é só de perna. Olha o tamanho dessa jamanta. Realmente, ela tem uns pernão. Pera, volta. No inventário, é dito que Clara tem 1,69m de altura. Mas dá pra dizer que pelo menos 1,50m é só de perna. Olha o... Não, realmente. A Clara, ela tem umas pernas gigantescas. E cara, eu realmente não sei por que que ela tá usando uma calça de cintura alta nos anos 2000. Pelo menos isso, né? Ela colocou uma calça que ela não ia apagar cofrinho ao se infiltrar dentro de uma base da Umbrella. Nossa, e um pezão também, né, gente? Meu Deus do céu. Realmente. Olha o tamanho desse... Meu Deus. Mas é que às vezes um avião inchou. Será? O pé dela? Não, mentira. Não tem como. A Clara calça 45. Ai, Jesus amado. Não, mas a calça... Eu acho que a calça aqui também é cintura alta. Então ela é aqui, né? Mas realmente, ela tem os pés não compridos. Tanto que ela corre mais que o Lion 2. Então ela sempre teve os pés não compridos. O tamanho dessa jamanta. E agora dá pra entender como ela conseguiu ser mais rápida que o helicóptero no começo do game. Cada pernada é uma medalha olímpica. Só que nesse jogo, a Clara sente até demais. Olha o drama da garota ao ver os zumbis novamente após Rackham City. Eu sei, gente. Se isso acontecesse na vida real, ia ser a mesma coisa. Mas custava ela pelo menos passar por entre as lápis e fugir ao ser quase impossível no gameplay a gente ser mordido por esse zumbi? Calada vence? Gente. Assim, vou pôr um exemplo bem bobo. Eu só acho que eu fico... É uma sátira jubileu. Não, mas vou pôr um exemplo bem bobo. Eu não gosto de barata. Eu tenho pavor de barata. Aí entra uma barata aqui em casa. O que eu vou? Grito. Aí eu chamo teteus. Ou eu taco um inseticida e saio e fico hiperventilando. Beleza. A barata morre. Vida que segue. Passam-se dois meses. Entra uma outra barata aqui. Eu vou falar o quê? Ah. Essa barata eu já encarei uma barata antes. Não! Eu vou ficar apavorada. E a gente tá usando o exemplo de uma barata. Imagine zumbis. Zumbis que querem comer a sua carne. A barata, no máximo, ela quer passar na minha comida. Entrar no meu ouvido. Esse tipo... Entrar na minha boca. Entrar no meu ouvido. Esse tipo de coisa, gente. Voar. Entendeu? Subir na mesa. Esse tipo de coisa. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É claro. A décima vez que ela ver zumbis, ela vai ficar cagada de medo. Porque o zumbi, ele é uma ameaça. Barata morre disso, Rafael. Ai, agora que eu vou ficar com mais medo ainda. Mas não te transforma em zumbi. Ainda não. Então, assim. Ainda dá mais medo ainda. Vamos lá. Esse começo do Code Veronica me irrita. E eu acho que, tipo assim, foi meio assustador para ela do tipo assim. Porra. De novo, essa caralha desses zumbis. Eu matei zumbi lá em Raccoon. Agora eu tô numa ilha, sei lá quantos quilômetros de distância. E aqui tem zumbi também. Ela tá, não. Não é possível. Eu acho que eu tô dormindo ainda dentro daquela cela. Não é possível. Não, não é possível. Eu tô dormindo, eu tô sonhando. Ela quase pede pro zumbi beliscar ela. Entendeu? Consegue fácil, fácil. Já morrer aqui nesse cenário. Já que ele é todo cheio de zumbi e a câmera sequer mostra pra onde a gente tem que ir. E aí que tá. A gente vai ficar em empate. Mas eu tenho que falar sobre essa nova câmera. Finalmente, após três jogos, o Code Veronica trouxe uma inovação para a franquia. Que ao contrário dos jogos anteriores, agora a câmera se move junto com o jogador, ao invés de só ficar parada. Ok, eu sei que ainda acontece, mas o fato dela se mover se deve que agora todos os cenários são em 3D. E não somente as coisas interativas. É um 128 bits, né? Adicionando assim o maior dinamismo na gameplay. E sendo menos previsível sobre o que você pode fazer ou investigar. O problema disso... Você só tirou um pecadinho? E aí eu falo, nossa, você é muito malvado. É tipo... Aí tipo, ele fala um monte. Eu vou... Tira um. Numa frase de 10 segundos, ele põe 50. Aí depois ele tira um. Nossa, amigo. Eu pentei esse coração, amigo. Esse coração tá muito peludo. Vamos lá. Isso, é que tem horas que a câmera não é intuitiva. Assim como agora no cemitério e em outras partes do game que você tem de basicamente beijar as paredes. Pra aí sim a câmera mudar de âmbito. Aí ele vai colocar 10 pecados. Ou seja, remove, mas ao mesmo tempo acrescenta o pecado. Tá, o menos acrescentou o chão. Não. Tentei esse coração, amigo. Muito peludo. Olá, gente. Olha isso. Acabou a munição? Não, os pecados, não. Quem jogou esse jogo sabe muito bem que eu vou falar do Steve. Mas como eu também sei que tem gente que não jogou, eu vou explicar. Esse projeto de homem. Melhor, de adolescente. Melhor ainda. De criança em corpo de adolescente. Colir o da capricho é um insuportável. Esse jogo inteiro. Amigo, eu vou te mandar um pente de presente no seu próximo aniversário, tá? Que é pra você pentear esse coração peludo, amigo. Tadinho do Steve, gente. O moleque tem 17 anos. Eu era insuportável com 17 anos. Você, MF, era insuportável com 17 anos. Todo mundo era insuportável. Você que tem 17 anos, você é insuportável. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando. Pergunta pra sua mãe se você não é insuportável. Deixa passar uns 3 anos. Quando você estiver com 20, 22. Chega pra sua mãe e fala assim, mãe, eu com 17 eu era insuportável? Ela ia falar, amigo, amigo não, filho, amigo. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus. Jovem é insuportável. E o Steve tá cheio de trauma. Ele não confia em ninguém. Porque o próprio pai dele é mancada com ele, entendeu? Então, tipo, faz sentido. Ele ser insuportável. A Vimix falou, eu com 20 anos ainda, eu com 21 ainda sou insuportável. Gente, eu com 36 ainda sou insuportável. Mas aí já é do meu temperamento, entendeu? Eu não vou espoilar porque eu faço questão de vocês sofrerem comigo durante a jornada inteira. A cada cena que essa lombriga com o cabelo hidratado com água de salsicha aparecer nesse jogo. Mas aqui já fica muito interessante com esse verbo. Agora, vamos voltar. Esse aloprado também tá preso na ilha. Mas teve a incrível sorte de conseguir ficar isolado em uma torre que tem uma machine gun. Aí o que ele faz? Gasta tudo. Descarrega a limpeira num único alvo e erra todos os tiros. Ele tá nervoso. A adrenalina dele tá, ó, lá no tal. Nossa, todo mundo falando, ah, meu irmão tem 20 é insuportável, disse o John. Ai, meu Deus do céu. Defende ele não. Defendo ele sim, Jack. Defendo ele sim. É o meu react e eu falo o que eu quiser aqui. O João falou assim, vou fazer 17 em março e é verdade. Vamos lá. Não feliz com isso. Ele fala com o suposto zumbi para não atirar. Aí o zumbi responde e ele fica surpreso. Em defesa do Steve, a Claire também falou com o zumbi no 2. No primeiro jogo em que ela participou, né? Ela fica, não, desculpa que eu te atrapalhei, tá bom? Tipo, você tá me ouvindo? Meu colega, isso aqui é Code Veronica. Se tu realmente acha que o zumbi vai atirar em você, veio jogar o jogo errado. Vocês viram a altura dessa torre? É um pouco menor que a perna da Claire. Daí ele pulou lá de cima e não fraturou nenhum osso. Tá explicado. Se você tem um cabelo de emo, automaticamente tu pode pular de qualquer altura sem nunca se machucar. Ou seja, eu não faço isso porque meu cabelo não está, eu não peço um dia de cabelo. Exatamente, Steve. Ela é um dos vários prisioneiros dessa ilha. Mas no primeiro, o sinal humano e que ainda revidou fogo. Você já desce querendo fazer amizade. Quem garante que a Claire, na verdade, não era nenhum dos guardas da instalação? É, pra quem não confia em pessoas, ele não confia em pessoas, mas ele ainda é um garoto de 17 anos que viu uma mulher e já ficou como, né? Vou fazer uma graça. E é aquela coisa, né, gente? De achar que a mulher é incapaz de fazer as coisas sozinha e não sei o que, né? E ele vai falar isso pra ela, né? Ah, eu não quero que você me atrase. Então, ele achou que ela era uma bestinha qualquer. Ela não é a Claire fucking Redfield. Não é, gente? Gabriel falou que ele pensou com a cabeça errada. Também, né? Não, e ele vai achar que é uma mulher. Então, eu sou um cara foda. Eu vou mostrar pra ela quem está no comando da situação. Se fudeu. Fazia. É o som de um rato comendo teu cu, seu merda. A pistola que Claire pega tem capacidade para ter 15 balas, mas quando você vai no inventário, ela tem apenas 12, subtraindo exatamente a quantidade que ela gastou na cutscene. Um detalhe bem interessante, já que é um jogo antigo. Trancado com cadeado. A Jill até te desculpa para não escalar, para não pagar calcinha. Já você, Claire, pode muito bem levantar essa perna que tu passa a calcinha de boca. Muito bom. Quero agradecer a raid do meu amigo Thunder. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto, gente. A gente está reagindo ao Está Tudo Errado com do meu amigo MF. E esse é o Está Tudo Errado com Resident Evil Code Verônica. Então, assim, do jeito que a Claire, ela é meio tomboy, né? Ela podia ter super escalado mesmo esse portão aí, hein? Não ia pagar calcinha também. Pegamos, então, a primeira erva do jogo. Ervas que só nascem nos arredores de Rackham City. Tendo a cidade explodida, como é que nós temos ervas a partir desse jogo? Uma coisa que eu sempre senti falta foi um file dizendo que, mesmo após Rackham City, a medicina encontrada nas ervas era tão forte que o cultivo se manteve. Uma outra também explicando como as ervas funcionam após a mordida de um zumbi. Então, eu sempre imaginei que, na verdade, a gente toma dano no jogo, mas que se fosse um filme, eles não tomariam nenhum. Então, assim, na minha cabeça, eles fazem no damage. Né? E a erva é um elemento de gameplay, né? Porque saiu de Rackham City, mas virou um elemento de gameplay, na verdade, né? Isso, claro, para a gameplay, porque a gente sabe, se é mordido por um zumbi, não tem jeito. A infecção não acerta. Ah, mas aí eu acho que é isso, assim. Na minha cabeça... Na minha cabeça é isso, assim. Na verdade, eles fazem um no damage. Né? E aí eles não... No máximo, assim, eles têm um arranhãozinho e aí eles colocam a erva pra... Eu acho que a erva, ela é muito mais um elemento de gameplay. E nos jogos em Rackham City, seria meio que um elemento de lore, assim. Que, né? Já que a gente tá falando de lore, aqui só tem o Zé Lorinha, então... É isso, gente. Mas eu acho que é isso, acho que é muito elemento de gameplay, assim. Quem foi o corno? Quem foi o corno que inventou essa máquina? Cara, custava esse jogo ter uma legenda. Mesmo que em inglês, quando lançou, eu levei, literalmente, uma semana inteira... Era fogo nos primeiros jogos, né? Porque eu não fazia a menor ideia do que que era um detector de metal. Não tinha legenda? A mulher só ficava... Ai, please, não pode. Eu quero que eu tenha um secret box. Eu ficava p***o. Mas aí, quando eu joguei esse jogo, eu já entendi um pouquinho de inglês. Um pouquinho, né? Bate. Eu entendi um pouquinho, então, assim, algumas coisas eu já consegui entender. Mas o 1 e o 2 foi foda pra terminar. O 3 também já foi um pouco mais alto. Mas o 1, o 1 e o 2... Puta que eu parei. Esse diálogo joga abaixo toda a história da Clare em busca do Chris. No redor, ela não foi atrás do Chris, porque ele não... Cara, é a Clare assim... Não, eu consigo me virar sozinha. Eu vou 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 me virar sozinha. Ai, meu... Sabe aquele jogo que poderia ter sido resolvido com um telefonema? Com um e-mail? Não, realmente, essa parte aí é complicada. A explicação é essa. Tipo, ela queria resolver sozinha. Mas na primeira oportunidade, ela já... Deixa eu mandar aquele e-mail lá pro Leon, que eu tô... Eu falei pra ele que eu não ia precisar mandar nunca. E o Leon, assim... Você tem certeza que você não quer ajuda? Que eu procure seu irmão? Agora, eu sou um agente do governo americano, entendeu? Eu posso achar aqui pra você o seu irmão? É rapidinho rastrear ele. Não, eu vou procurar eu sozinha. Tipo, eu resolvendo puzzle. Vocês querem me dar a resolução. Eu falo, gente, se eu quisesse, eu entrava no Google. É tipo assim, se eu quisesse achar meu irmão, eu falava com o Leon. Mas eu quero procurar meu irmão. Eu quero invadir uma base da Umbrella sem ter nenhuma noção de estratégia. Eu quero fazer tudo isso. Entendeu? É isso, gente. A Clara é imprudente para... Ela é impulsiva, desde o 2. A Clara se metendo no esgoto e o Leon falando... Não, não, não vai não. Ela... Ah, já fui. Já tô lá. Tchau. Não, isso aí realmente... É que nem o... Gente, os irmãos Redfuge são bem burros, né? Porque o problema do Village resolveria com uma mensagem no Zap pro Ethan. E o Code Verônica resolveria com um e-mail pro Leon. Qual o problema dos irmãos Redfields com comunicação? Mas é isso. Sei lá, ela imaginou que... A não ser que o Leon estivesse num período assim, tipo, incomunicável. Tipo, trancado na casa do BBB. Só que no governo americano. Em que ele não tivesse contato com ninguém aí nesse período. Olha... Vessy falou. Eu falei isso no podcast. A Manny discordou de mim. O que, Vessy Black, você falou? Não, ela não sabe. Ela não consegue entrar em contato com o Chris. Mas o Leon, por ser um agente, consegue monitorar. Né? Consegue localizar. Por que que ela não mandou esse e-mail logo pro Leon e falou. Sou o Leon. Aproveitar que você tá agora no governo americano. Quebra uma pra mim aí, cara. Quebra uma pra mim aí. Procura meu irmão aí pra mim. É mais fácil do que eu ir até... Até Europa. Né? Tá... Sobre o cojo de Verônica que poderia ter sido resolvido com uma mensagem igual ao Village. Então eu não entendi o que você quis dizer, Vessy. Mas isso aí a gente já fala já faz tempo já. Eu acho que na real... Ou ela... Ela é rebelde. Disse o Alba ali. É isso, sim. Sei lá. Ela falou assim, ó. Eu vou mandar um e-mail pro Leon aqui. Vamos ver se ele consegue. Talvez tenha sido num negócio assim. Bom... Será que o Leon... Não conseguiria achar o meu irmão? Ela é meio burra. Eu só pensou nisso quando ela já tava lá. Acontece, gente. Eu pensei agora, recentemente, em fazer um meme da Jill no Big Brother. E falar que por isso que ela tava sumida há tanto tempo. Que ela ia entrar no Big Brother. Pensei isso ontem. Tipo assim, duas semanas depois do BBB. Acontece. Às vezes a gente é meio mequetrefe, assim. De ter ideia depois que... E como assim o Leon tem contato do Chris? Eles sequer se conhecem. E outra. Se você estava procurando o Chris quando invadiu a base da Umbrella em Paris. Por que você também não enviou um e-mail para ele daquela vez? Ah, MF. Mas é que o Chris estava sendo vigiado. E a Clara perdeu totalmente o contato dele. Estava? A Clara só descobre isso agora. Não, assim, realmente, o Chris está sendo monitorado pela Umbrella. Ela realmente não sabe... Eu acho assim, a Clara não tem noção da encrenca que a Umbrella é de verdade, assim. Porque, tipo, apesar de ela ter passado tudo que ela passou no Resident Evil 2, era muito mais uma coisa meio Birkin ali, um drama de família ali, do Birkin com a Annette e tudo mais. Coisa de cientista louco. Mas eu acho que ela não tem noção do problema que é a instituição Umbrella. E aí ela foi e subestimou e deu ruim pra ela, né? Então, ela é muito, disse o Bonnie, ela é muito enérgica no calor do momento. É, e eu acho assim, talvez ela tenha mandado esse e-mail na noção do tipo assim, ó... Será que de repente o Leon não consegue monitorar, encontrar meu irmão e mandar um e-mail? Ah, realmente, olha, essa parte aí é... É complicado, sabe? É bem complicado, assim. Eu tô tentando achar um... Tô tentando achar uma... Uma justificação, porque é isso que o fã trouxa faz, né, gente? Desde sempre. Desde 1996. Não, 96 não, porque só tinha um jogo. 99. Sem contar que Leon e Clara são basicamente dois foragidos da Umbrella. Ela mandando um e-mail para o Leon, só vai denunciar a posição dele. E é claro, a posição dela. Porque por mais que isso é uma base da Umbrella, existem outras bases da Umbrella vendo isso. É. Tá. O Luiz falou assim, quem tá de fora do olho do tornado sempre pensa melhor, né? É. 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 O Lucas, eu acho que ela queria conhecer Paris. Isso sim. É. É. Ai, olha, olha. Não, deixa quieto, vai. Deixa quieto. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Calada vence. Você vai fazer isso? Moça, teu irmão tá sendo vigiado e perseguido pela Umbrella. E tu vai. E além de mandar um e-mail para ele dizendo que a Umbrella está vigiando ele, você vai pedir pra ele te resgatar. Mas ela não pediu... Não, assim... Então exatamente ela pediu... Tá, ela pediu. Ela botou... Gente, gente. A Claire é o Tom Holland, gente. A Claire... Ela é o Tom Holland do Resident Evil, gente. Ela arruma a encrenca, aí ela pede pra alguém consertar. Gente, ela é o Tom Holland, gente. Nossa, o Eric mandou 500 bits. Muito obrigada, Eric. Muito obrigada. Tamo junto. Muito obrigada. Gente. Jovem só faz merda mesmo, né, cara? Puta que pariu. Tem que acabar o jovem. O Elton falou... Tão engraçada a Mônia arrumando resposta pra tudo. Mas não é isso que quem gosta de alguma coisa tenta fazer? Tipo assim, eu vejo que tem outras comunidades de Resident Evil internacionais e tal. E que eles tentam sempre encontrar explicações. Até pra responder a comunidade. Então, por exemplo, vocês vivem me perguntando coisas do lore. Então, eu tenho que saber responder. Ou então sempre falam assim, ah, sei lá, porra. Agora pra não tá pra cá, sei lá, é furo. Não, a gente tenta dar uma encaixada ali. Mas tudo virou passar pano, né, gente? Tudo virou passar pano. Enfim, calada vence. Vamos lá. O João falou, isso acontece até com o GOT. Coisas que não são explicadas. Mas os fãs dão uma noção. Todo fandom é isso. Todo fandom faz isso, gente. Todos, todos. Todos. Se você reclama disso, você não... Eu acho que você não tem que fazer parte de um fandom, cara. Todos. 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 Eu tento ao máximo entender justamente pra eu poder colocar lá no meu site. Depois eu vou gravar vídeo e explicar as coisas pra vocês. Quando vocês me perguntam, né? Então... Mas aí, se vocês quiserem, o canal pode virar um canal só de reacts e vlogs de colecionismo. Me poupa, inclusive, tempo de escrever roteiro. Tá bom? Um pouquinho passivo agressivo, um pouquinho. Você é a pior irmã do mundo. Tá difícil que a era ficha que o Chris quer a distância de você. No Re 2, ele vai pra Europa e embusta de pistas para incriminar a Umbrella. E sequer deixa você ciente que ele vai estar fora e ignora todas as ligações. Pra não te colocar em perigo. Agora, o Liu tem contato dele e você não. Os dois quilômetros de perna que você tem estão ocupando o espaço que te falta na sua cabeça. Não tem jeito que ele puder chegar aqui, mesmo se ele é seu irmão. Sim, ele pode. Eu tenho certeza disso. Ah, ele pode? Então chama ele pra tomar um café lá nos Estados Unidos. Ou, já que você é tão grudenta e foi até Paris, pede um expresso lá no pé da Torre Eiffel. É, tipo assim, o Chris não falou com ela pra não preocupar ela. Aí, o que ela fez? Ela foi pra Europa atrás dele, se infiltrou na base da Umbrella, com uma roupa chamativa, sem noção nenhuma de estratégia, foi parar numa ilha da Umbrella, fez o quê? Pediu pinico pra ele. Não sei, a gente tem que concordar, gente. Sujimura, te amo, tá? Deus o tenha, mas realmente... Roteiros... Umas forçações de roteiro, normal. Até aí. Galera, nesse jogo você é surtada. Só não perde pro que vai acontecer agora. Sim, ele pode. Eu tenho certeza disso. Não tem jeito. Ele não vai vir. Você vai ficar desprezado se você confia em outros. Acredite-me, eu sei. Ah, Steve! Que merda foi essa? O Steve não confia em ninguém, uai. E aí, tipo, ela fala, não, meu irmão, vem, porra, meu irmão, vem me buscar. Porra, meu irmão, é claro que ele vem. Aí ele lembra que o pai dele... Foi o culpado da mãe dele morrer e dele estar nessa ilha. Com 17 anos. E, gente, o dublador do Steve, ele nem é mais dublador, tá? Hoje ele não dubla mais e tal. Então ele é... Trauma, não é, Vi? Trauma. Trauma. Gente, eu amo esse jogo, mas é surto atrás de surto. Quem não fica surtado, gente, no mundo de Resident Evil? Tem zumbi, tem Bandersnatch, tem Tyrant, tem Umbrella. Tem, tipo, cidade explodindo, sendo varrida do mapa dos Estados Unidos. É claro que todo mundo é surtado nessa franquia. Todo mundo... Meu, mais surtado que o Chris e o Leon? Só tem gente surtada, gente. Tem o Resident Evil 6, disse o Igor. Como não surtar? Os fãs são surtados, todo mundo é surtado, gente, nessa franquia. É o que eu digo, Clare, você seria ótimo com os pecados. Ah, esse extintor. Que serve pra você apagar um foguinho michuruca na chuva. Tá chovendo e o fogo desse jogo nunca apaga. Na real, não precisava de extintor. Era só a galera com cuidado pegar a maleta rapidinho que não precisaria disso. É, a mesma coisa de atirar no cadeado, né? Ela poderia ter atirado no cadeado, catado a faca e pá! Se ela tivesse pego a faca, né? No começo, supondo que ela tivesse pego a faca no começo do jogo. Metia um pesão, ela tem um pé, calça 45, ela metia no cadeado, abria, pulava. Mas é isso, o jogo quer que você faça coisas. Gente, aí é você entrar naquele argumento do por que que eles não atiram na fechadura, não dão uma bicuda na porta em vez de procurar a chave. Mas enfim, realmente, ela podia ter dado só uma bicuda naquele cadeado e só esticado o bracinho, né? Vai se estar chovendo, é vacilo. É, de todas as cadecenas que eu já vi em Resident Evil, essa fica em sexto lugar. Apesar que... Amigo! Que a bizarrice dessa recene é justamente para mostrar o nível de vilão do game. Que, desde criança, eles se encantavam com a sofrência de outro ser vivo. E levando ao extremo com o olhar desses dois sendo totalmente doente. Coisa que a Capcom perdeu a oportunidade de explorar, já que desde o primeiro andar na ilha, vendo os files e coisas do tipo, é bem visível que tanto Alfred quanto Alexia eram para ser nazistas ligados à Umbrella. É, sim, inclusive o sobrenome deles era para ser Kruger. Mas eu acho que talvez eles achassem que ia ficar muito pesado, poderia ser censurado o jogo, né? Então, acho que por isso que eles mudaram para Ashford. E até para ter essa ligação também com a família do Spencer, né? Tipo, aristocratas, britânicos, né? Lordes, sir, essa coisa, né? Mas, não tiveram culhão para levar essa história adiante. Opa, uma passagem secreta remota atrás de uma estante super pesada que abriu. Com certeza eu vou lá dar uma olhada, pois se eu ficar presa é claro que eu vou ter a mesma força da John empurrar o incrível Nemesis. Mas o incrível é que você realmente fica preso sem remover as pistolas da parede, fazendo assim o sistema de ar ser interrompido, deixando muito calor lá dentro. Pelo menos eu entendi assim, pode ser que talvez só está esquentando mesmo. Dessa forma, a Clara vai perdendo vida, só que não vai nada além disso. Ela fica no danger, mas não morre. Ah! Help me! Ah, Steve! Como que esse doente ficou preso na sala que nós acabamos de sair e sequer encontramos ele no caminho? Eu sempre imaginei que ele ficou escondido. E aí ele viu a Clara entrando, ele foi lá e entrou. É tipo assim, como se você... Como se... Que nem quando, por exemplo, o Richard, ele está numa sala que está trancada com uma chave. E aí tipo assim, como que ele entrou ali? Ele tem a chave? Não. É a mesma coisa. Ele faz de conta que ele está numa outra... Num outro cômodo. E aí ele viu a Clara e ele entrou ali. E aí ele viu que as pistolas estavam ali e foi tentar pegar. E aí se... Se fudeu. É meio que ele é meio de gameplay, né? Também. É como se ele estivesse fechado em uma outra sala. Né? E o idiota ficou preso, pois também tirou as pistolas da parede. Jura que tu é tão burro a ponto de não perceber que tem um mecanismo que tranca a porta e você encostar nelas. Ah, eu estive lendo. Tô triste que o Steve está sofrendo e ficando sem ar. Amigo! Amigo, pentei esse... Amigo, pentei esse coração peludo, amigo. Eu vou te dar uma escovinha de presente pra você pentear esse coração peludo. A Letty falou, mas babaca do Steve falar que a Clara vai atrasar ele e daí ficar escondido seguindo ela? Ela é gostosa. Ele tem 17 anos. É isso, gente. É isso. Menos ar, né? That was too close. Sabe o que deveria ser pouco, Steve? A sua voz chegando no hall. Steve está preso em uma sala completamente sem ar. É, podia ter isolamento, né? Para chegar lá, tem que passar por um corredor que dá no hall e nós ouvimos ele. Tá vendo? Até os estros de São Burro colocaram. Pensa numa isolação acústica mal feita dessa mansão. Ou a voz de desenho animado que é tão irritante que nem as paredes seguram. A não ser que tivesse, de repente, um alto-falante dentro da sala pros Ashford ouvirem alguém sendo torturado ao tentar entrar lá e pegar as armas. Filha da puta, eu vou colocar ali um alto-falante na casa inteira. E aí, se algum intruso tentar entrar lá e pegar uma das minhas armas, eu vou ouvir este filho da puta sofrendo até a morte. Olha, eu não duvido nada, gente, dos Ashford. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Mas também pode ter sido uma burrice deles, né? De não ter colocado um isolamento acústico. É tipo, se é música para os meus ouvidos. Ouvir alguém sufocando. Mais uma terça-feira. Que delícia. Eles eram doentes, gente. Seu verme, você não está em posição de exigir nada. Eu te salvei. Eu é quem deveria exigir algo. E eu, agora, eu aqui no vídeo, é quem deveria exigir alguma coisa. Um diálogo, Clara. Custa você falar... Eu mando, ela fala assim, teu cu. Você vai me entregar essa merda agora, senão eu vou te trancar ali dentro de novo. Ela falou bem a cara do Alfred, não é. O Alfred é doido. Aqui tem uma porta que só pode ser aberta com as pistolas colocadas lá. É, fala! Gente, os irmãos Redfield, eles têm um problema com diálogo. Comunicação. Eu preciso, porque ali tem uma porta que tem um bagulho gravado ali com essas duas pistolas. Vamos lá comigo. A gente abre e, de repente, é uma fuga. Aí acaba o jogo. Now the world don't move. Sobre os créditos, né? Porque esse jogo tinha que ser o verdadeiro Resident Evil 3. Até aqui a galera não gosta de conversar. A gente já conversou sobre isso do Code Verônica ser o verdadeiro Resident Evil 3, tá, gente? Não vou voltar nesse assunto. Eu sou Alfred Ashford. Se você não tirar pecados do Alfred, que é a melhor coisa desse jogo, MF. Tá desfeita a amizade, não tô brincando. Gente, a dublagem do Alfred. Eu sou apaixonada. Talvez por eu gostar muito de psicose. Talvez. Quer dizer que além do objetivo ser fugir da ilha, nós também vamos saber mais o passado da Umbrella? E além disso, nós também estamos sendo acusados de ter atacado a ilha? Gostei! Ah, eu tava pensando aqui. Sabe como poderia ter sido resolvido, gente, o negócio da Claire mandando e-mail pro Leon? Do tipo assim, pô, eu vou avisar o Leon que eu tô preso aqui, véi. De repente ele manda, sei lá, o exército americano vir me buscar. Já promove uma guerra, entendeu? É isso. De repente ele consegue arrumar alguém pra vir me resgatar. Ele mesmo. Não precisava ter enfrentado e enfiado o Chris no meio. E aí ela falava, aí eu vou poder procurar meu irmão, que ele tá sendo monitorado pela Umbrella. Ele tá em risco. Mas não. É pena que tu tem a dispor isso da forma mais cafona possível. Vessy Black falou, e o pior é que o Chris vai sozinho buscar a Claire. E ainda deixa a porra da bolsa cair no mar. Que eu já viro até um meme do canal, né? De eu falar da bolsa. Enfim. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Meu amor, vai me deixar viva. Eu elogio com a de Veronica, mas tá lá um dos problemões desse game. A cafunice. A gente sabe que nos anos 2000 tinha muita coisa desse jeito na mídia. Mas os jogos sempre foram algo tão além do seu tempo. E aí nesse jogo eles colocaram um cosplay de novela mexicana. Para avançarmos no game, precisamos entrar no submarino. Inclusive eu acho que muito de Resident Evil perdeu esse charme da cafunice, sabia? Tipo a dublagem e tal, mais cafona. Ainda tem, né? Ainda tem muita cafunice. Mas hoje, antigamente, sei lá, eu sempre gostei da cafunice em Resident Evil. É que hoje já tá virando um bagulho meio megalomaníaco, né? Não é nem cafona. É megalomaníaco. Tipo uns bagulho clichê. Mas eu sempre gostei muito da cafunice. Eu não sei. Eu acho que é meio coisa de japonês isso, sabia? Dessa coisa. É só vocês verem... Nossa, se você assistir um live action japonês de tipo de um anime. Cara, eles são muito de tipo assim. E que não sei o que. Eles são muito exacerbados, exagerados. Gente, o próprio anime, né? O personagem... Nossa, o personagem de anime ele vai chorar? Não é tipo... Já perceberam isso? Eu sempre dou risada, gente. Eu não consigo ver um personagem de anime de hoje em dia. Eles começam a chorar, começam a rir. Eu fico com muita vergonha. Porque eles abrem um berreiro, cara. Que parece que alguém, sei lá, arrancou o dedo do pé. Sabe? E sai um litro de lágrimas. Sim! 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 Olha, novela mexicana. E coisa japonesa. Os dois aitenta quilômetros por hora. Quem é mais exagerado na atuação? Apenas uma passagem secreta para os níveis inferiores. Mas mesmo sendo isso, não deixa de ser complexo. A Clara precisa habilitar os comandos para descer. E mesmo que não fosse, ela achou que ia controlar um submarino. Esses personagens são muito inteligentes. Quilofa submarino, avião. Cria vírus. Ela esquece de ligar pro irmão. Mais uma fimosa. E a Capcom definitivamente adora uma minhoca. Ainda mais quando ela não tem dentes. Japoneses e tentáculos, né, gente? Até aí nada novo sobre o sol. Não tinha ninguém por perto. Isso me surpreende, porque claramente alguma coisa puxou aquele maluco. Mas na hora de ver, não tem nada. Tem uma pintura lá atrás. Não dá para ver os números. Mas dá sim, Clara. Eu uso óculos, consigo ver perfeitamente. Um, um, dois, meia, marcadinho, né? Mas você consegue ver no emulador. Na TV de tubo, você não consegue. Ah, gente, não é verdade? É verdade. Na TV de tubo, não dá para ver, não. No emulador, você consegue ver. Ataque com essa perna que dá para ligar o Rio Niterói. Tu não bateu na porta passar. E é dito para evacuar em área por conta da contaminação. Mas aí vocês fecham a porta sem ter a chance das pessoas evacuarem a área com calma. Ah, mas aí a Umbrella. Aí a Umbrella, gente. A Umbrella mandou os mercenários para abrir a culpa para servir de cobaia. Até aí. A Umbrella está cagando. Ah, morreu um funcionário. A gente contrata dois. Entendeu? Ah, morreu dois. A gente contrata quatro. Bom que já usa de cobaia quem não estiver trabalhando direito. A Umbrella está tipo... Se fodeu. É isso. Busted. Passou porque correu e se arrastou. E ainda com chance de ser esmagada. Entendeu? É isso. Atira. Pelo amor de Deus. Atira. Atira. Tu errou. O cara do mesmo. Gente. Gente. MF. Quando é que... Amigo. Quando é que você vai tirar seu DRT? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem que tirar logo. Amigo. Você tem que tirar logo esse DRT. Você é maravilhoso. Mas assim. O Alfred na verdade ele não está meio que brincando com a Claire. O tempo todo. Ele está brincando com a Claire. Ele está caçando ela. Ele quer se divertir com ela. É a biruta. Ele é louco. Ele é maluco. Maluco. Doido. Fora da casinha total. Vamos lá gente. Depois eu agradeço. Tá gente. Todos os subs aí. Os beats que eu não vi. Tá. A Letty falou assim. Imagina o tanto de processo trabalhista na conta da Umbrella. Fiquem até o final. Para eu ler os subs e os beats. Tá gente. Vamos lá. Acho que ele erra de propósito. É. Eu acho que esse ele erra de propósito. Mas se você não tomar cuidado. Ele te acerta. Você vai para o cauchon ruim. Aquele cauchon quase danger. Tá. Já me aconteceu. Não sei como aconteceu. Mas ele foi muito rápido. Ah. E para ele atira a queima roupa. Ok que ele tem uma mira laser para facilitar isso. Mas nem assim você acerta. E tem certeza que nós é quem destruímos a sua gloriosa base? E não você tentando caçar outro prisioneiro? Bom argumento. Eu se fosse a Clara usava esse argumento. Nossa. Tu é um nó cego mesmo hein. Tem certeza que sou eu que estou destruindo a sua base? Não é você não com essa mira de merda? Nossa. Eu já. Eu me escondi e mandava essa. Por que tem um golfinho nesse jogo? Não. Tinha que tirar o pecado. A dublagem do Alfred é muito boa. Pelo amor de Deus. Ah eu acho que por isso que ele errou. Porque ele está fazendo de propósito para ela sofrer. Ele criou um playground para ela. Porque agora vira os jogos mortais? Lembrando que ele e a Alexia são fora da casinha. A Alexia mais ainda porque ela foi colocada no sono criogênico com 12 anos de idade. E o Alfred meio que também parou no tempo né. Porque a... Enfim. Gente o Alfred é o Norman Bates né. Então assim. Doidão. Doido. 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 Doido de pedra. Fazer que nem o Sagat no Street Fighter. É o Bob Esponja com dor de garganta? Esse bicho. Não fala mal da dublagem do Alfred. Não fala mal da dublagem do Alfred MF. Só um pouquinho. Não fala mal da dublagem do Alfred MF. Bicho. Olha o Matrix aí ó. Esse jogo foi influenciado pela Matrix. Olha tudo na época foi influenciado pela Matrix. Não se preocupe Clare. O seu knight em armazenamento brilhante está aqui. Cala a boca mano. Tu fez show up o todo. Pulou pelo vidro. Não se cortou. Caiu de joelho em cima do vidro. E não se cortou de novo. Steve calado realmente seria um cavaleiro. Mas ele começa a falar e vira um postejador dourado. Calado vence Steve. Mas é isso gente. 17 anos. Insuportável. A Leti falou. O conceito do Steve respirar já conta pecado. Coitado do moleque mano. Eu imagino. Eu imagino a MF revirando os olhos cada vez que aparecia o Steve. Tipo. Até a Clare eu acho que ela dava umas reviradas de olho antes de saber do que aconteceu com ele e tal. Ela devia dar umas reviradas de olho. Mas a Clare ela é uma ótima babá né gente. Ela foi babá da Sherry. E tudo né. Então. É. Ah. Aí ó. Ó. A Hedgehog falava. Eu odiava o Steve. Depois eu fiquei com dó quando ele morreu. Mesma coisa o Ethan. Odiava o Ethan. Aí quando morreu eu fiquei triste. Olha aí ó. Ó vocês ó. Vocês só dão valor quando perdem. O Ethan é uma criança mano. Ele devia ser tipo. Os pais tão trabalhando. Ele ficava na casa da avó. Aí a avó fazia o. Uns sucrilhos com leitinho pra ele. Levava na sala. Enquanto ele tava vendo o desenho. Entendeu. Levava um todinho. Ele é uma criança. Gente. No fundo. No fundo. Code Verônica é um jogo que só tem crianças. Os Alfred. O Alfred. Os Ashford. O Alfred e Alexia. Tem mentalidade de criança. O Steve tem mentalidade de criança. A Clare. Nossa. Eu sou a super independente. Tem 19 anos de idade. Sabe. É isso. No fim é isso. O Steve é o piá de prédio gente. Como diz aqui em Curitiba. Você ia gastar munição no nada? Ele puxou todo o gatilho de uma semi-automática pra testar no nada? E é o que ele faz depois inclusive né. Inclusive ele é muito parecido com a Clare né. Ele é extremamente. É. Ele é extremamente impulsivo igual a ela. E dois bicudos não se beija. Por isso que não beija o jogo inteiro né. No nada? No nada? Cala a boca você também Clare. Olha o que esse inconsequente ia fazer se tivesse munição. Deixe ele apenas com a arma. Se ele quiser atirar a arma no zumbi. Ou é ele que procura a munição. Melhor. Se joga nos zumbis. Você não disse que é o Cavaleiro Dourado. Eu tenho certeza que a sua verdura tranca eles. Caraca. MF tem que ter esse coração peludo amigo. Meu Deus. Nosso MF tá tipo mais metralhadora de resposta. Vai com essa merda dessa armadura dourada ao caralho. Se ligue aí só faltou a gente na roupa. Gente eu tô a junta até vermelha de tutuí. O Steve depois que cresceu também ficava dentro do quarto jogando videogame. Aí a mãe ia lá e levava um todinho pra ele. Ou a avó no caso né. Quando a avó deixava ele ligar o videogame. Porque o videogame estragava a televisão. Sua avó já falou isso pra você. Não é? Então. E aí era isso. Ele não tinha trato nenhum com mulher. Decida para a morte. Eu sei que eles estão tentando colocar um pouco de literatura nos diálogos do game. Mas nesse nível tá virando o Bravalations 2. Isso foi um shade pra mim por um acaso MF? Pode dizer. Pode falar. Pode falar. Eu não vou ficar triste. Pode falar amigo. Foi um shade pra mim? Galvão de Garnaldo sentiu. Ai gente. Já vai tu falar rir entre criadores de conteúdo. Ai meu Deus do céu. Justiça e for Revelations 2. Tá? Vocês aí. Eu consigo ouvir o Arnold Schwarzenegger falar isso sem rir. Agora esse cara não... A cara do Steve é muito boa. A cara é muito boa. Vai. Ele é um alívio cômico. Mas ele é um alívio cômico onde não precisa ser cômico. E não precisa também aliviar nada. A última coisa que a gente quer no meio de um apocalipse zumbi é alguém fazendo piada. Ok. Estamos no controle do Steve. Agora olha só o que acontece se você voltar pra Claire. Ou então ainda bem que a Claire não foi com o Leon lá pra Espanha no 4. Porque é piada, 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 piada. Ele faz piada pra Ashley, ele faz piada pra Hannigan, ele faz piada pros Ganados. Ele faz uma piada pro Sadler, pro Salazar. É piada. Piadas o tempo inteiro. Piadas, piadas. Humor e imitagens. Ainda bem que ela não foi com ele, né? Humor e piadas, né, Jonathan? Imitagens, mitagens. Leon mito. Nem ela suporta esse cara. Me dá meia volta pianinho, todo ofendido. Vai lá, bonzão. Vai lá, gasta aquela munição que você ia gastar toda na parede. Vai lá, vai lá. Faz alguma coisa, ô caralho. Você não falou que você é o fodão? Você não é o caralhento? Então. Vamos lá. Pensa me fazer jogar com esse traste. Essa parte é um segmento de gameplay com menos de 5 minutos, que não vai acrescentar em nada a troca de personagem. Só pra gente ver no inventário que esse esquizofrênico tem 1,73 de altura e que tá sorrindo porque a gigante pernuda aceitou a pistola dele. Hum, aceitou a pistola dele. Não, parei. A quinta série bateu agora, hein, gente? A quinta série agora falou meio alto. Desculpa. Vamos lá. Você tá querendo me dizer que eu, Claire, com meus 19 aninhos, 1,69 em cada perna, tendo enfrentado o Raccoon City praticamente sozinha e iria depender de um menino. Um menino de 17 anos. Mas ele não sabe que ela passou por o Raccoon. E ele realmente se acha o caralhento. Porque ele tá com duas pistolas na mão. Entendeu? Ele realmente se acha o caralhento. Sim, gente. O Steve tem 17 anos e tá dizendo que a Clara pode depender dele. Steve, se a Clara... Gente, o jovem 17 anos, ele acha que ele sabe tudo. Que ele consegue tudo. Que ele resolve tudo. Mas no primeiro obstáculo, ele vai chorar pra mãe. Se a gente precisar depender de alguém, ela com certeza abre um Oni Pernas. Ai, muito bom, muito bom. Oni Pernas. Muito bom, gente. Muito bom. Quem você trouxe aqui e onde está a sua família? Clique. Eu não quero falar sobre isso. Por que você deu munição pra essa praga? Eu é que não pegava elevador com esse cara, mas nem f*** no. Verdade? Verdade? Verdade. Ainda vai entrar no elevador com ele? Terapia, meu filho. Mas assim... Ele vai ter que fazer terapia se ele sobrevivesse, né? Pesado agora, né, gente? Porque, tipo assim, pensa. Ele era um piá de prédio. Aí ele descobriu que o pai dele tentou roubar a informação. Tipo, o pai dele é um ladrão. E tentou vender pra uma outra empresa. E aí, tipo, isso colocou ele e a mãe dele em risco. A mãe dele morreu por causa disso. E ele foi preso com 17 anos. Olha. Se ele sobrevivesse, gente, ele ia precisar muito de terapia. Mas muito. Aliás, os personagens todos precisam de terapia, sabia? Muitas coisas na franquia Resident Evil se resolveriam com terapia. Façam terapia, inclusive. Vocês são bola pra quicar? Vocês caíram juntos e quando mostra como estão, parece mesa de bilhar. Cada um pra um canto. O que está acontecendo, Steve? Fale-o! Espera! Eu... Eu não posso! Não! Steve! Steve, por que você está parado? Porque é o pai dele! Porque é o pai dele! Isso aí é meio óbvio, né, gente? Na hora que a gente está jogando a primeira vez, a gente fala. Ô, porra, atira! Atira, você é maluco! Ateire! Fazer que nem no alto da compadecida. Mas, pô, é o pai dele, né, gente? E ele não... É difícil, gente. É difícil. Nossa, eu fico sempre pensando, assim, né? Eu vejo essa galera de 17 anos falando. Nossa! Eu adoraria estar no Apocalipse zumbi. Depois de jogar Resident Evil. Nossa, eu sei tudo! Meu amor, você ia ser um zumbi. E se você não fosse, você ia matar... Você ia ter coragem mesmo, de boaça, de atirar na cabeça do seu pai? Porque ele ia ser um zumbi. Na cabeça da sua mãe, da sua namorada, da sua esposa, dos seus filhos. Né? Se não fosse os 17 anos, no caso. Não! Então, ele travou, exatamente. O Paulo falou, ele travou. É, tipo... Caralho, mano! Sabe? Não, agora é ótimo. Olha lá. Vai contar mais, vai. Não acertou uma bala na Clerna. Letícia, se o Spacer fizesse terapia, a franquia não existiria. Ainda bem que não fez, né? Não tá bem pra nós. Né? Deu tela azul de time. E Clare, as suas armas não desapareceram. Cadê a porcaria da pistola pra você contra-atacar? Mesma coisa no seu encontro com o Manor Net. Você preferiu ficar batendo a mão nele ao sacar alguma arma. Ok. Lá até vai que era uma situação extrema, pois ela foi pega. Mas aqui o zumbi está vindo com toda a calma do mundo. E ela faz o quê? Ah, sempre imaginei que, sei lá, tipo, a arma tivesse caída embaixo do negócio. Um rolê assim. Olha, olha o seu pai me notando. E quem vai ficar sem pai é o Steven. Uma coisa. Amigo! Gente, alguém dá um pentinho, gente, pro MF pentear esse coração peludo dele, gente. Amigo, penteia esse coraçãozinho peludo. Você entrar em estado de choque, igual o Faísca ali atrás. Outra, você estar totalmente consciente do que está acontecendo e só ter machucado a sua perna. Se é para a Clare não ter arma na cutscene, mostra que a arma caiu longe. Você teve muita sorte que todos os tiros pegaram apenas o zumbi. E não teve nenhum recoil pra cair na Clare. E que ainda assim, né, ele tava em cima da Clare e... Ou, ele podia ter pego a arma dela, né, que tivesse caído e ele pegou a arma dela pra atirar no pai. Podia, né? E nenhum tiro atravessou ele. O Faustão tava em cima dela, girou e aí sim caiu. Nessa, o Steve tem de pelo menos mover a mira. E ele, com seus 17 aninhos, conseguiu perfeitamente fazer isso. Normalmente. Father. Não acertar um tiro, hein? Um tiro. Father. Ainda bem, né? Essa foi de Father mesmo. Eu devia ter trazido um pentinho pra cá. Cada vez que a Mié fizesse uma piada dessas, eu... Aquela assim, penteando o coração. Levando em conta que tem um monte de zumbi lá fora, é até estranho não ter nenhum zumbi nesse corredor. Pipipi, popopoia, chupapagaio, sua sempre fiel Alexia Ashford. Agora sim. De todos os arquivos que já alinhou Resident Evil, esse fica em sexto lugar. Mas se tem uma coisa que não fica em sexto, ah, meu amigo, são todos os outros arquivos desse game. Encontramos desde cartas revelando a preocupação entre dois possíveis amantes, origens do Hank, origens da Umbrella e mesmo o fascínio dos empregados do alto escalão dos Ashford. E esse em especial. Todos os files sempre envolvem eles, sendo obcecados pelos seus líderes. E por vezes falando da mesma forma como Hitler era recebido. Porque assim, gente, eu não sei se vocês repararam, mas as instalações dessa parte contém todos os métodos de tortura nazista. Sendo o Code Veronica o Resident Evil que mais colocou armadilhas com gás para o jogador. Eu acho que eles deixaram meio que implícito. Que eles de repente eram, digamos assim, admiradores, entusiastas. Mas é aquilo, é a mesma coisa do Brian Irons, né? Que muita coisa tá subentendida, né? Eu acho que ia ser muito pesado colocar explicitamente no jogo. Porque é um tabu, gente. É um tabu. A Capcom não seria burra, né? A esse ponto, assim. Então eu acho que... Bom, o roteiro original era pra eles terem sobrenome alemão, tipo Kruger. Mas acabou que eles trocaram justamente por isso, né? Pra evitar problemas. Né, gente? Não que seja bom. Mas para o que o jogo se propôs, é uma pena que tenha ficado apenas por isso mesmo. Deseja pegar a espada enferrujada? E foi nesse momento que o fã de Resident Evil borbulhou achando que ia jogar Bloodborne no Playstation 2. Se você voltar para o começo do game com o hemostático que você encontrou, teremos a seguinte catecene. Aí o Rodrigo é que nem ela também. Não, não, deixa que eu me vejo. Deixa que eu me vejo. Luiz falou tipo o Freddy Kruger. Tipo o Eren Kruger. Todo mundo odiava o Chris, mas na verdade eu acho que todo mundo odeia a Claire. Chris que não responde e-mail, o Steve desamparar ela depender dele e o Toninho não aceitando a ajuda de uma ruiva pernuda. Thanks Toninho. Ela não ia te dar não, Toninho. Sabe quando você oferece um lanchão e tá oferecendo só pra educação? Foi isso Toninho, não era pra ter pegado o isqueiro não, fi... Ah, eu acho que ela ia assim, gente, deixar com ele. Ela tem um coração enorme, cara. Ela deixou a jaqueta com a Sherry, deixou o isqueiro também, sabe? Filho, você pegou um lockpick. Bacana, eu dei o presente que o meu irmão me deu e no lugar eu ganho o quê? Clips. A Toninho. É que ela não é a Master of Unlocking, né? Se fosse, ela ia falar, ô, valeu, mano, tiraram o meu lá quando foram me revistar. Sorte que eu enfiei o isqueiro no... Não, mais um vilão de filme do Tarantino. Ah, mas precisa sim. No Re1 de 96, tem dois finais. Em um, você é empalado pelo Tarant. E no outro, você toma uma cutucada do Belly. A gente sabe o canônico que ele morrer para em seguida ativar o vírus e assim voltar à vida. Mas na época que o Code Veronica lançou, isso ainda não havia sido revelado. É, e na verdade, na verdade, ah, eu tava lendo o chat aqui, perdão. Ele, isso só é explicado, tipo, essa cena só tem na versão X, né? Então, tipo, a gente não sabe como ele sobreviveu ao 1 e depois só explica no Askers Report, na real, né? Então, tipo, realmente a gente fica perdidaço. Ele só chega aqui e começa a revelar o seu plano maligno, finalizando como? Sim, com sua risada maligna. Afinal, ele tá na frente de uma residência. O Gabriel falou, tinha que tirar o pecado só pela voz do Esker. Ah, eu acho também, gente. Eu acho também. Essa voz do Richard Wong é muito incrível, cara. Muito, muito incrível. Mas o diálogo expositivo, na verdade, é pra gente entender a história. Né? Do tipo assim, o que o Esker tá fazendo aqui? Sei lá, porra. Não, ele fala... O diálogo é expositivo, assim como os files e tal, que contam essas coisas diários. Talvez ninguém vai ficar escrevendo um diário. Talvez algumas pessoas... Sei lá, se você tiver 12 anos de idade, né? Mas eu acho que eles fazem isso no diálogo expositivo. Sem entender a história. Sendo tipo, o que ele tá fazendo lá? Sabe? Mas enfim. Tá, então... Deixa eu ver se eu entendi, o Esker. Você resolveu atacar uma ilha inteira para a Claire pedir ajuda para o Chris e ele ir lá igual um imbecil ajudar ela? Não, não exatamente. Não exatamente. Na verdade, foi tipo assim, ele invadiu lá pra pegar a ultiverônica, mas que bom que a Claire tá lá. Daí ele já pode, né, matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Você percebeu no como idiota e furada o seu plano? Primeiro, você atacou a ilha com chance de matar a Claire. Segundo, ela não morreu, mas estava presa. E por sorte, o Toninho, que também não morreu, libertou ela. E aí sim, graças à experiência dela no Resident Evil 2, conseguiu escapar e sair viva para chamar o Chris. Terceiro, ela conseguiu por milagre contratar o Chris, já que você bombardeou a ilha e lá no começo do game deu pra ver que a luz tinha caído... Não, mas esse não era o plano dele, não. Na verdade, ele falou, opa, aproveitar que ela tá aqui, com certeza o irmão vai vir, conhecendo aquele imbecil do Chris, ele vai vir. E aí eu já mato ele também. É, basicamente foi isso. Pontos. Me diz, qual a chance de ainda ter luz aqui e a internet também funcionar? Quarto e último. Você deu sorte que ela chamou o Chris. Ela poderia ter chamado qualquer pessoa. Polícia, governo, Leon. Não, chamou o irmão. Irmão que, né, tá cagando pra ela. Após tudo isso, você me disse que o seu plano era esse pra chamar a atenção do Chris pra mamar ele? Colega, a própria Umbrella tá vigiando o cara. Como você soube de tudo isso, menos onde ele estava? Gente, eu sei que o plano do Wesker não é somente isso, mas... Não, não, o plano do Wesker não é esse. O plano do Wesker não é esse. Ele aproveita... Ele aproveita... Que ele sabe como o Chris é e fala, ah, se a irmã tá aqui, daqui a pouco ele aparece. Se alguém pega esse jogo pela primeira vez, ou vai achar que o cara é o Lex Luthor no Batman vs Superman, ou é só o roteiro que é um pastelão mesmo e vai desistir. Não, o roteiro é pastelão. Porque você acha que acabou? Aguenta aí que tem mais! Você é um irmão tão caro, irmão. Você definitivamente vai aparecer. Isso tá muito errado. Não basta já ficar aquela esquisitice da Alexia com o Alfred. Agora o Wesker mete que o Chris é um irmãozinho carinhoso com a Claire. A bizarrice era... Ah, devia ser. Tipo, sei lá, o Wesker e o Chris estão lá trabalhando. Daí a Claire liga. Aí, tipo, ele escuta os dois conversando. Então ele sabe o quanto a Claire é importante. Né? Pra ser deixada para os vilões. Não por irmão que tá cagando pra irmã. Só que ouvindo dessa forma, parece que o Chris tá cagando em cima da Claire. E ela tá gostando. O que você vai fazer com ele? Um tapa não é gostosa. Primeira Vera Verão, que é... Oh, esse A Little Longer. Eu tiraria um pecado, MF. Eu tiraria. ...vertei com a gente correndo igual barata pra entreter ele. Agora, é o Matrix nazista que vai fazer a mesma coisa. O Wesker, você sabe muito bem o que aconteceu no Rei 1. Você até cita isso por ter deixado o Chris e a Jill vivos. É, e foi um erro dele, né? E ele quer consertar o erro, porque ele ficou cheio de rancor. Né? O Wesker era rancoroso. Tanto que no 5 ele resolve matar o Chris por conta própria. A Lika falou, tira o pecado por causa do ratinho que aparece. Verdade, o Diji, né? Tinha que ter tirado. Cada cena que o Diji aparecesse, eu ia tirar um pecado. E te malia. Você ganhou superpoderes, mas o bagulho vai... Muito feio! Parece efeito da Marvel pré-renderizado. Não, realmente ali, nem a Claire com essas pernas gigantes ia conseguir pular tão alto. Se eu já não sou muito fã de dormir em beliche, imagina uma cama que tem um teto falso que desce nela. Claire, aproveita que ela tá recarregando. Claire, pega a sua arma. Claire, wait, Claire. Ninguém acerta ninguém. Seu imprestável, você dá tudo isso de tiro nela e só acerta uma bala. O que aconteceu com aquela mira perfeita quando você foi salvar a Claire do seu pai? Tanto o Alfred quanto a Alexia... Não, mas ele tá caindo também, né, gente? O Roberto... O povo é zarolho nesse jogo. Consegue errar duas vezes, tiro a queima-roupa. Como é algo recorrente, jura que não dá pra trocar de arma. Eu sei que o rifle dá uma imponência maior, mas sabe o que dizem de quem faz questão de usar uma ferramenta grande, né? Alfred, você sabe como funciona um rifle? Quando é pra ir pra longe, você dá o pulo do macaco e quando é pra ir pra cima, você resolve atirar? Não é assim que o rifle funciona. Será que ele ficou sem munição? Deve ter ficado sem munição, né? Talvez ele tenha ficado sem munição, né? E o Steve também, né? Porque, porra, vai durar até quando essa munição? Até ele achar mais, né? Sair daqui, amigo, volta que tem fofoca. O Alfred se travestia de Alexia, mas por mais ser um plot interessante, a Clara tem de lembrar que ela viu um vídeo deles dois juntos, então ele poderia estar apenas se vestindo por... motivos. Segundo o que, quando a Clara entra na residência e ouve a fofoca da Alexia no corredor, várias das vezes a Alexia está no nosso campo de visão, mas ela sequer me echa a boca enquanto o Alfred está falando. E com essa última frase deixando ainda mais visível, já que a suposta Alexia estava de frente para a câmera. Agora é o seguinte, ou o Alfred consegue ser melhor do que aqueles donos de boneco que vão no programa do Ratinho, ou ele foi capaz de criar um equipamento que reproduza perfeitamente seus pensamentos em voz alta. Ai, ventríloco, gente. O Alfred, ele é uma... Ele é uma referência a Norman Bates, né? Do psicose, que também imitava a voz da mãe, né? Que ficava fazendo o som da mãe, a voz da mãe dele, e ele achava que era a mãe, né? Tipo, a mente dele se dividiu dele achar que ele era ele e a mãe. E o Alfred também, ele achava que ele era o Alfred e a Alexia, né? Porque ele ficou sozinho naquele lugar, e ele ficou maluco. Doido de pedra, fazendo que nem o Sagat. Mas sabe o que é alta? A roupa do Alfred. Nesse tempo que ele apareceu travestido de Alexia e fugiu, deve ter passado em torno de minimamente uns 25 segundos. Ele conseguiu trocar totalmente de roupa em menos de um minuto. Ele está de cuequinha, né? A primeira coisa que a gente pensa é que ele usaria só a roupa de comandante por baixo do vestido. Mas a roupa dele é alta, e o vestido da Alexia tem decote. Já as mangas vão até os pulsos. Porém, o vestido da Alexia é de ombro a ombro. E ela usa luvas. Como é que você conseguiu esconder tudo isso, ou se trocar em menos de um minuto? E o cabelo nem saiu do lugar com aquela peruca... Ele tinha que tá, sei lá, ele ia ter que fugir só de calça. Porque aí a calça tá por baixo do vestido, assim, né? De resto, realmente... Ia ter que fugir só de calça, né? Super trabalhada. No mínimo um laço, né? Me ensina. Sim, mais um sistema de autodestruição. Quatro jogos e quatro explosões de algum complexo. Ah, mas isso é tradição já, pô. Acaba que tem complexo de explodir alguma coisa. Outros sobreviventes... A gente passou em torno de quatro horas de gameplay e só encontrou o... Toninho. Todas as instalações estavam lotadas de zumbis. Só que assim, nós só vimos uma parte desse complexo, né? A ilha de Fernando de Noronha pode ser muito grande. Mas geral conseguiu colocar três aviões em sincronia apenas após 15 segundos do aviso do sistema de autodestruição? Nem a Hydra do GTA San Andreas consegue levantar voo tão rápido e principalmente subir tão alto quanto eles. O pior de tudo foi eles realmente terem mencionado outros sobreviventes e não terem dado sequer menção de algum pelo jogo. Só se a ideia do jogo é, tipo... Passou algum tempo, assim, sabe? Tipo, você não foi direto pra saída. Você deu uma... Uma perdida dentro da casa, talvez. Né? E os caras estavam de sobreaviso. Porque a ilha já tava indo pro caralho, na verdade, né? Então... Até no R3 é dito que existem sobreviventes pela cidade. Parzou. Pernudo. Você vai realmente confiar num garoto de 17 anos que claramente tem problemas? Pilotar um avião da Força Aérea? Onde é que essa história tá indo parar? Eu até acredito que um policial que no primeiro dia de trabalho conseguiu sobreviver a um apocalipse zumbi pelo choque da situação. E é claro, a universitária que aprendeu alguma coisa por conta que o seu irmão trabalhava na sua arte. É isso, gente. Agora. O moleque. Gente. Resident Evil, todo mundo é precoce. Todo mundo é cientista. Piloto de avião. Melhor atirador. Atirador profissional. É isso, gente. É só... Só... Só dá uma... Smile and wave, boys. Smile and wave. Sabe? Não, todo mundo é muito inteligente, gente. Todo mundo é muito genial, entendeu? Gente, depois eu vou agradecer os subs e os beats, tá? No final, eu vou agradecer todo mundo. Então fica até o final. Não, é... Galera faz vírus. É... Faz vacina. É um bagulho inacreditável, assim. Que que fica tio tadinho? Porque perguntaram da família dele pra puxar assunto? Aí não dá, né? Mas assim, puxar assunto também com o trauma do guri também complica, né, gente? Aí complica, né? Então eu cutuque a ouça com o vara curta, né, gente? E o que garante que ele não guardou rancor? E assim que você subir a ponte, ele simplesmente vai decolar sem você, Galera. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Eu falava, vai você. Mas aí um jogo não ia acontecer. Eles iam ter que trocar pra gente controlar o Steve, né? Mas ela podia ter falado, ô, eu vou ficar aqui enquanto você vai fazer os negócios. Mas também talvez ela não confie nele porque ele é muito burro. A gente tem 17 anos, a gente tem 17 anos, você já sabe, né? Tem que acabar o jovem. Apesar que ela tem 19 também, né? Mas enfim. Olha aí essa briga, né, gente? Quem ia resolver os negócios? Né? Qual dos dois? Tava menos propenso a fazer merda. Now feel my revenge. Ui, deu a boa. Ui, deu a boa. Você vai se vingar da Clare. E aí você resolve liberar mais uma arma biológica perfeita que, novamente, por recém ter saído da sua cápsula, é derrotado com poucos tirinhos. Quem jogou o game sabe, mas... Poucos? Poucos? Caralho, mano. Ele é uma esponja. Pra que não jogou? Nós temos de fazer um retorno de aproximadamente 10 minutos até voltar ao Steve. 10 minutos que o Steve está ouvindo o alarme do sistema de autodestruição com simplesmente nada lhe impedindo de fugir. Ainda mais que no começo do game ele falou isso. Essa coisa é muito mais relívida do que qualquer pessoa. Mas agora ele já pegou confiança nela, né? Ele já fez uma sessão de terapia ali. Ela é gostosa. Ela é gostosa. Gostosa. Pernuda gostosa. Ruiva pernuda gostosa. 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 Por que a Clara está confiando nele? Quando a Clara levantou a ponte, ela não gritou. Falou, mano, pera, vou dar uma volta. Vou ver como é que está a situação por aí. Vou ver se encontrou alguém. Não. Ela só pega o retorno e acha que ele vai ficar lá esperando de boa. E espera muito bem. Pois tem um momento que o alarme... Pô, mas assim, a ilha está cheia de perigos. Com certeza ela encontrou algum bagulho no meio do caminho. Puta merda, mano. Deve ter encontrado uma horda de zumbi. Tomara que não tenha morrido. Ó, eu vou esperar dois minutos, hein, Clara. Pelo amor de Deus, hein. A área me acusa que vai detonar em cinco minutos. Ele ouve e fala. Tá bom. Que bom que eu não bocou o otário. Valeu, falou, mas... Do ponto de vista da Clara, ela foi muito ingênua de acreditar que um adolescente cheio de problema e ia esperar ela numa situação de vida ou morte. Ainda bem que ela estava certa, né? Mas realmente, foi o que foi um salto de fé aqui, mano. Qualquer lugar ou qualquer lugar que a Força Aérea não derrube o seu avião, jovenzinho. Eu com 17 não sabia andar de skate. O menino consegue pilotar um jumbo. É, eu não sei... Gente, eu não sei andar de bicicleta. Eu me envergonho disso. Só se esse helicóptero, esse avião, tinha algum tipo de piloto automático, sei lá, mano. Olha. Gente, eu não sei andar de bicicleta, gente. Porque eu era muito doentinha quando eu era criança. Daí, tipo, qualquer coisa que eu ia fazer, eu passava muito mal, assim. Aí eu não aprendi a andar de bicicleta. E patins eu não tive, né? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Ah, esqueceu o rapto do irmão, né? Que belo modo de falar que a gente não zerou o jogo, né? Ah, tinha que ter tirado um, pô. Ó, cada vez que o Alfred abre a boca, porque eu adoro a dublagem do Alfred. Tinha que ter tirado um pecadinho, gente. Coração peludo do DMF tá brabo, hein? E terror, a origem do terror, tem um cara na Netflix que adoraria explicar isso. Essa batalha, que não faz o menor sentido. Nós derrotamos ele na ilha, e ok, foi fácil justamente para replicar a batalha do Reun. Mas a gente derrotou esse Tarant lá pelos andares superiores. Descemos para o avião que estava completamente fechado. Pegamos uma boa distância da ilha, altitude, e só agora você apareceu aqui no compartimento de carga. É logicamente impossível ele ter conseguido entrar. E ainda fica de show off olhando pro horizonte. Smile and wave, boys. Smile and wave. Smile and wave. É isso, gente. Games. Video games. Fazer que nem meu amigo Caps Lock. O pior problema dessa batalha é que se você não utilizar corretamente as munições de lança-granada, que é literalmente três balas de antibal, e duas de ácido, e mais o lançamento da carga, você simplesmente mama ele todinho. Primeiro, que é aquele padrão esquizofrênico de batalha de Resident Evil. Um ambiente fechado, o inimigo é super mais rápido que o protagonista, e se ele te currar, acabou. Você suga. Quem... A Claire só não mede piroca porque ela não tem a piroca. Mas olha, quem mede mais capa... Nossa, quem é mais soberbo? Ah, não foi nada, não foi nada. A MF falou que ela mede perna. Não, a gente... Não, gente, essa batalha do Tyrant é osso a primeira vez, tá louco. Ave Maria. Humilde, humilde, mas... Falar que o avião vai desestabilizar porque abriu a escotilha, não precisa? Ué, virou tudo isso e não virou o avião do Resident Evil 6? Piloto automático. Tinha que ter tirado um pecado aí na risadinha, hein? Epa, bicha não! Pensa no jogo que envelheceu mal. E hoje em dia é tomar um sarrafo por essa fada clara. Entendeu por que a ministra Verônica mandou banir esse jogo lá do Rio de Janeiro? Eu tava elogiando a música, mas que merda é essa? Ele só foi ver se ela tava com bafo, gente. Ele só foi ver se ela tava com bafo. Então, ele foi... Gente, calma, vocês tão vendo maldade, gente? Ele só tava com bafo, só tava respirando. Quem nunca? Eu já... Gente, eu já parei pra ver se meu conde tava respirando. Porque tava muito quieto. Não, mas realmente. Não se beija ninguém sem consentimento, hein? Ó lá, hein? Ó lá, hein? Mas é anos 90, né, gente? Anos 90 era um mundo à parte, né? Como que esse jogo saiu e não foi censurado? O menino de 17 anos ia tentar beijar a moça de 19 que tava desacordada. Daí, quando ele vê que tá fazendo merda, levanta e tipo... Opa! Não fiz nada, ninguém viu, a boca dela tinha ima, a minha tinha aparelho, a coisa aproximou e ia acontecer. Tu conhece o rato? Rato, mano, c***o! Véio, que parada escrota! O pior de tudo, essa p*** dessa música de fundo. Tá tentando deixar um clima romântico numa situação onde... É claramente uma parada... É, mas anos 90. A explicação é... Anos 90, gente. Anos 90. ...mega abusiva e invasiva. Só teve um. Único... Ah, tá, Clausus. Ah, tá. 2 mil. Nossa, sim. Um ano a mais. Sim, tudo mudou na hora que virou 2 mil. Nossa, tudo mudou. Ah, Clausus. Foi um momento no jogo inteiro onde a Clara demonstrou ter algo por ele, que na real foi só um olhar do tipo, mano, finalmente conseguimos, escapamos, valeu por ajudar, valeu, falou. E só! Essa cena é abominável! Já deu pra perceber que o Steven era um cara problemático, mas será que tudo nesse jogo também precisa ser? Vai-se, 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 trata a garota, sai da minha bota. Não vai se tratar garoto no caso, né? Vai-se, 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 trata a garoto. E a coisa mais normal até o momento é o cara conseguir pilotar uma vi... Eu tô vendo aí a galera que tá falando que é feira escura, se fosse sua irmã, que um cara tivesse tentando beijar, é, desacordada, você ia achar legal? Ah, não. Hum? Peão? Que bom que não explodiu, né? E de outro jogo, é de onde vinha a resistência desses dois, que estavam sem cinto de segurança, mas ao bater, eles estão apenas com uma dor de cabeça ou desacordados. Ah, vai tomar no c... Não, não, acabou o vídeo. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. Ah, Steve! Nós estamos nos anos 2000, ainda precisa fazer esse tipo de coisa? E não é... É, ainda, né, gente? Não é porque passou de 99 pra 2000 que as coisas mudaram, né, gente? Coisa solta, a gente acabou de ver esse maníaco querer beijar a mina dormindo, daí ela cai em cima dele e ele abraça ela? Ah, e com musiquinha fofa, dona Capcom! Enfim, eu não... Na verdade, essa cena, eu interpreto que ela caiu em cima do Steve e ele ficou sem ação, porque ele nunca teve uma interação com uma mulher. Ela caiu em cima dele e ele... Ele não sabe o que fazer. Ele abraçou. Abraço. Abraçou e, tipo, ficou... Ah, tem uma mulher em cima de mim. O que eu faço? A única mulher com quem eu tenho contato é a minha avó, porque meus pais ficam trabalhando e ela me leva sucrilhos enquanto eu tô assistindo TV. Entende por que esse jogo merece um remake urgentemente? Pra quem nunca jogou o Code Veronica e está conhecendo esse jogo apenas por esse vídeo, talvez não sinta a vibe que ele passa. O jogo em si, não o Steve. Já que esse vídeo, o foco por vezes é a história, diálogo, narrativa e coisas do tipo. Mas acreditem. Fora essas palhaçadas que eles colocaram, esse jogo vale muito a pena. Principalmente na questão de gameplay, narrativa, história e profundidade. Mas por diversos momentos, o Code Veronica acaba se perdendo ou se confuscando... Pô, gente, ela caiu em cima dele. Não tem muito o que fazer. Tipo, ela caiu realmente em cima dele e ele ficou assim, sabe o que fazer. Ele ficou tipo... A cara que ele faz é assim. Vanderwall falou... Tá que pariu, hein, Moni? Passado que tem gente falando que a sede é frescura. Pensa que é com você. Será que aí não seria frescura? É o que eu falei. Pensa se não fosse com minha irmã tua. É, enfim. Tipo, mano, uma mulher caiu em cima dele. A única interação que ele tem com uma mulher é a mãe dele, assim. Tipo, a avó, quando ele era criança, que levava sucrilhos pra ele. Conta dessas galhofas. Galhofas que são totalmente datadas e que claramente poderiam ser muito bem retiradas. Não, ele não nasceu na prisão, o Fábio. Não é à toa que no Resident Evil The Dark Side Chronicles, muitas dessas coisas foram retiradas num suposto remake do Code Veronica. Porque a própria Capcom sabe que isso é muito escroto. Não, Zucco, eu tô falando que assim, no caso de homens falando que é frescura, entendeu? Se fosse uma... Uma mulher... Sei lá, uma irmã sua passando por isso. Um cara beijar a Célia enquanto ela tá desacortada. Você ia quebrar o cara na porrada, entendeu? Porque eles deixam umas paradas meio... É, anos 90, gente. Isso aí era o surto dos anos 90. Claro. Olha pra cara dele. Olha lá, ele tá tipo assim. Que ele não gozou? Nossa. Ai, meu Deus. Ah, mas com certeza ele gozou. Mano, o cara tá basicamente pedindo pra ficar só... Ou ele se mijou. De nervoso. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Ele poderia ter se mijado. De nervoso, de não saber. Ou então só sai um peijinho molhado, entendeu? Também. De alguma forma ficou desconcertado. Pô. Caraca. Esse bagulho aqui, mano. É foda. Foda. É, o separação é porque realmente o jogo tinha que seguir com você só com a Claire, né? Então... Ai, gente. A gente não sabe por que que eles foram abatidos. Ou apenas não conseguiram pousar igual a gente. Ninguém faz ideia da situação dessa base. Mas uma coisa que nós sabemos é que ela se passa na Antártida. Então seria muito bom vocês pegarem algum casaco, né? Ainda considerando que a Claire está de jeans. Jeans no frio é igual estar pelado. E a Clarice está de manga de fora, apagando barriga e decote. Galera, corre pra fazer fogueira, Bear Grylls. Zumbis na Antártida. Antes de falar de questão de frio e tal, tem um outro ponto. No Re 1, o vírus se espalhou por um acidente na mansão. No Re 2, pelos ratos que passaram por cima do vírus do Birkin e o levaram para a cidade. Fazendo assim, o Resident Evil 3 aconteceu. Aqui no Côte de Verônica, também foi um acidente na ilha, mas... E na Antártida. A Umbrella até o Re 1 ficou no controle da situação por anos e nada tinha dado de errado. Mas bastou o primeiro incidente acontecer que pronto. Todo lugar que a Umbrella está, vira merda. Ao contrário da ilha, não é explicado do porquê que essa base também foi infectada. A definição de residência maligna. Esse corredor, que não importa se você mate ou não as mariposas. Elas sempre vão ficar jogando veneno em você. E é claro, colocando um monte de batata nas suas costas. O Red falou... Que ignora, mano. Para de passar pano. O que é isso, meu Deus? O jogo envelheceu mal. Acontece. Então... A gente está falando disso há pelo menos 5 minutos. Já passou a cena. Você quer que eu fique falando disso até o final? É errado. Pronto. Acabou. O jogo envelheceu mal. Você quer que eu fique falando até o final? Ó, começar com essa escrotidão comigo no chat, ó. O Ban vai cantar, hein? Porque não dá pra chamar isso de verme. É um batatão mesmo. Tão batata quanto a própria Clara. Que deixa uma mariposa cagar nela e depois não limpa. Aí fica andando pra lá e pra cá com um treco nas costas. Ai, lá vem. Que isso? Oxe. Não estou maltratando ninguém aqui, não. Estou falando direito com vocês? Vem com estupidez pro meu lado? Tá doido? Poxa, de tanto modo que vocês poderiam usar pra escapar dessa base, vocês realmente vão pelo modo bruto? 11 quilômetros de distância não é muita coisa pra quem quer fugir de uma base da Umbrella. Então custava. Vocês procuraram com as roupas apropriadas a fugir desse jeito? Gente, eles podiam ter encontrado uma... A Clara fugiu da ilha e tá querendo fugir dessa base. Sei lá, pega a roupa do zumbi e veste, mano. Pega uns três casapas. Ai, ai. Talvez... É, não, podia. Podia ter encontrado uma roupinha, né, gente? Coitados. E não vai avisar o Chris que tá mudando de lugar? F*** esse meu... Ó, a Red Queen falou. Foi explicado que as pessoas do avião que contaminaram a base. Sim, sim. Mas voltando aqui, gente. Voltando aqui. Eu deixei passar isso aí, mas... Sim, a Red Queen tá certíssima. A galera que tava no avião contaminou a base. Última localização. Se você for lá, problema teu. Mas, gente... A galera tava de boa lá dormindo, os trabalhador... Coitado. Trabalhador só se fode, né, gente? É isso. Só se foda, hein? O Steve tinha de trocar de nome para Robin. O menino sabe atirar com várias armas, pilotar um avião jumbo e agora controla um guindaste. Tudo isso com apenas 17 anos. Precoce, gente. Precoce. Ah, não vou mais narrar. Vai tomar no... Steve, watch out! Eu me recuso a acreditar que esse jogo foi escrito por dois véio paia e não por adolescente que eu fiqueiro. Olha esses véio. Como que esses véio escreveu esse jogo? Gente, nem eu com 17 anos delirava tanto com uma menina na minha frente. Eu tinha vergonha. Gente, o Steve, ele não sabia. Ele não sabia. Aí, tipo, como ele pegou confiança na Claire, pronto. Tipo o Cirilo com a Maria Joaquina. E a Maria Joaquina nem dá confiança pro Cirilo. Né? Olha. Olha, Steve. O garoto tava tão mal, mas tão mal. É, ele é emocionado. Emocionadíssimo. 17 anos, traumatizado. Alguém deu confiança. Mas esse marginal puro de sentir vergonha resolve sempre forçar uma. É sim. Diga sim, é dele sim. Esse precoce mundo não passa cinco segundos perto de uma mulher sem fazer bosta. Claire encontra uma máscara de gás para conseguir fechar o vazamento da sala, mas... Ah, gente, todo mundo já teve 17 anos. Tem uns que tem 17 anos e fala assim. Show que não é igual da last of us, com os esporos no ar. Mas, ainda assim, resíduos na roupa podem ser... Calma, Isaac. É só uma menina ser educada pra nós nos perdermos, confesso. Acontece, acontece. Tadinho do estilo, gente. Ele só faz melhor merda. Ele é um jovem. Jovem só faz bosta, entendeu? Só faz bosta. Perigoso. Sem contar os olhos, orelha, buce... Eu também sei o final, Claire. Miga, tá atrasada. Nós viemos de avião comercial, que é lento pra caramba. Fizemos um monte de enigma, rolou briga de aranha e guerra de batata. E tu, que veio com o jatinho da Anitta, chegou só agora? Jatinho da Anitta. E de novo com essa merda de rifle? Será que você não entendeu que para matá-lo não é necessário o rifle? Rifre. Meu Deus! Todo mundo parece que tá jogando videogame nisso. A minhoca de cabelo vermelho fica pulando pra lá e pra cá. Aí nisso, a Samira Close fica errando um monte de tiro. Daí quando tem a chance de matar, ela olha. Dor de cabeça. É isso que vai acontecer se descarregarem um pente de metralhador em você. Aliás, tá descarregando esse pente faz tempo, né? Amigo, amigo, você não devia ter colocado esse negócio, Samira Close. Ah, para que tu não sabe. Pouco após nós chegarmos nessa base, nós encontramos um monstro preso logo abaixo de uma sala secreta. Mas os gritos deles são de arrepiar, né, gente? Ah, sei lá, gente. Eu não gosto de citar gente que, tipo, tá do meio, assim, sabe? É, tipo, é... Sei lá, acho que... Sei lá, é que eu tento evitar confrontos ao máximo, né, então... É uma cena de arrepiar, pois você não sabe se avançar, a garagem vai cair ou não. E mesmo que isso não aconteça, você sabe que vai acabar enfrentando ele em algum momento. Daí, a Clara vai lá na frente e pergunta, que barulho é esse? Depois dessa, eu concluo que a Capcom realmente queria que a Clara fosse uma donzela indefesa nesse jogo. Primeiro que já rola aquele diálogo horrível, dizendo que o Steve é um cavaleiro de armadura e que chegou para salvar ela. E durante todo o resto do jogo é basicamente ele, fazendo tudo por ela. A Clara até pode ser aquela universitária que você tem no começo do vídeo. Que seria impossível ela invadir uma base de armadura sozinha. Mas aqui, o cara já tá fazendo coisa normal. Como, por exemplo, dirigir esse trator. Trator que a cabine é mais alta que a broca, né? Como é que eles estão conseguindo passar? Ah, a gente não ia até a base australiana com esse trator? Juro pra vocês, eu não lembrava disso. Até quando eu tava escrevendo o roteiro, eu fui pedindo surpresa no Beacate Center. Não faz o menor sentido, eles vêm procurar outro meio de escapar dali, quando eles já têm um. Ótimo que o Snowmobile é melhor. E eles parecem que estão indo procurar um helicóptero no heliporto. Mas... O Steve também ia pilotar um helicóptero? Ah, bonita. Você ficou preso por mais de 10 anos e nunca escapou. Aí porque dois adolescentes mataram, o seu filho você resolve se desprender sem a menor dificuldade. Tava bloqueada ali a passagem. Esse cara é muito precoce, né? Filhão, eu dei um passo pra frente, parei por um segundo e você já começa a lorotar no meu ouvido. Ah, 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 ah. O Steve tomou uma porrada, tirou um pecado. Tirou um só? Foi um só. Ah! 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 Exemplo de Pandora, barro e gelo com as mãos nuas, temos o garoto, que consegue ficar segurando em um ferro na Antártida, apenas com a mão, sem agasalho e sequer queima ela. Pois é, isso aí realmente. Tá esperando a previsão do tempo dizer que vai melhorar pra ele não congelar a mão lá. E eu achando que toda a força tá apenas na perna. A Clara com apenas uma mão puxa um menino de 67 quilos com apenas o braço. Tá me ameaçando? Isso é uma ameaça. Pô, que bom que você não vai esquecer. Mas você esqueceu que levou uma metralhada no peito, caiu da varanda, caiu do abismo e você tá vivo? Você esqueceu que você tá morto, né? Tá fazendo hora extra. Ah, mas foi só uns minutinhos extras, na verdade, não foi nem hora extra. É? Ele viu a irmã pelada e ainda tentou passar a mãozona. Sim, gente. Ele não tá tentando passar a mão. Ele realmente desiste, está vivo e vai jogar no vasco. Ele tá te fodando da mão, irmão. Irmã, que bom. Você tá vindo, me dá um abraço. Porque daí, a gente chega nesse ponto do jogo e descobre que ela estava congelada. E, é claro, acordou após 15 anos. E no exato momento em que o irmãozinho morreu. E no alcance de matar os responsáveis. Sem cinto de segurança, jogados pra lá e pra cá. Mas vão sair inteirinhos, exatamente igual no avião. Cabelo secou rápido, hein, madame? Na verdade, eu acho que é a qualidade do CGI mesmo. Não sei que o cabelo tá seco, não. E assim termina Resident Evil, Code Verónica. Não acabou? Eu adoro jogos. E vocês adoram o longo, eu sei. Mas o Code Verónica é um dos poucos jogos que quando chega nessa parte dá uma preguiça de continuar jogando. Dá, porque você vai explorar tudo de novo. E do nada um barquinho. Dá uma preguiça. E do nada um barquinho é do Chris. O Eliap, vai lá, Moni. Manda um meme. Olha o meme do canal. Vamos lá. Momento do meme do canal. Vamos lá. A introdução do Chris é um barquinho ao som de uma máquina de escrever. Nem pra eles mandarem um... Chris! Busiquinha de soldado. Mas tem gente que acha que o Chris só foi ter foco na ação no Resident Evil 5. Isso ainda não me lembra. Se o Chris estava sendo vigiado pela umbrella, e o próprio Leon também citou isso, porque só agora ele resolve dar as caras com a Clara. Quem garante que o e-mail que ele recebeu do Leon não era falso? Pensa comigo. O Leon tava lá de boa, gadeando a Ada. Aí recebe um suposto e-mail da Clara, que tem como remetente a umbrella da América do Sul. Nessa, adivinha, ele acredita. E faz o quê? E envia um e-mail como cópia para o Chris. Ninguém suspeitou que poderia ter coisa errada nisso. E errado é onde o Chris estava. Na teoria, ele está em algum local da Europa. Tanto que a Clara foi lá para Paris ver se contrava ele. E aí, quando ele recebe o e-mail do Leon, ele vai voando pra América do Sul. Da onde surgiu esse senso de emergência? Você tava aí cagando pra Clara. Eu até diria que a alça arrebentou, mas ele seria um idiota de levar um monte de peso numa bolsa com uma alça única. Então, pra não querer acreditar nisso, eu vou dizer que ela escorregou, mas... escorregou... Gente, como é que o Chris tá vivo até hoje, depois das... Como? Como? Como que o Chris Redfield se tornou o lendário Chris Redfield? Ele nunca contou isso pra ninguém, né? Isso aí ele nunca contou pra ninguém. E eu não contaria. Eu ainda dava aquela coçada, assim, mas cadê? Puta que... Como é que ela escorregou se ela tava cruzada no peito? Só dá aberração nesse jogo! Mas tem um ódio... Tem um ódio dessa cena da mochila escorregando. Eu falo, puta que pariu, mano. Como você é burro! Sabe o que eu não esperava? Encontrar uma ilha após o sistema de autodestruição ter sido ativado. Essa explosão foi a maior piada desde o lançamento do Resident Evil 6. Explodiu, mas ao mesmo tempo não explodiu em nada. Só os escombros pra lá, pra cá, porque não teria, assim, gameplay com o Chris. E o Rodrigo, ele tá aí porque eu tava com um dos pais dele aí nesse lugar. Você tá com cera no ouvido? Ah, isso aí de redundância, gente. Japonês adora uma redundância. É Nossa Senhora. O Grito é muito bom. Eu preciso salvar a louca, Chris. Isso não é uma barreira pra você abrir a boca e tirar o cara lá de dentro. É uma minhoca! Uma minhoca que pulou e engoliu o cara. No mínimo, já era pra ele estar virado no ácido. No ácido esmagado. Já que a minhoca entrou na terra com a boca aberta. Ou seja, a terra veio e empurrou o cara, ácido e... Toninho. E outra. Se a gente for salvar ele, não vai ter que atirar na minhoca? Qual que é a chance do tiro não pegar nele também? Abrindo o item box, você vai encontrar todos os itens da Claire que ela deixou caso não tenha entrado na batalha com o Nosferatu. Assim, você consegue usar para o Chris. Tem gente que gosta, pois... Cara, falando nesse negócio de armadilha de roteiro, gente, maravilhoso. Tem um vídeo do Game of Thrones, da última temporada, daquela batalha de Winterfell. Que um cara, ele pegou todas as cenas que tiveram armadura de enredo. Que tipo assim, ah, pronto, morreu. Não. Pronto, morreu. Não. Aí, tipo, ele fica contando quantas vezes que os personagens eram para ter morrido. Mas é um vídeo gringo. Não sei se vocês vão... Se vocês vão achar, mas joga aí. É, plot armor, Game of Thrones. Um bagulho assim. É muito bom, gente. É muito bom. Acaba deixando a gameplay mais fácil e, afinal, nós já estávamos numa gameplay bem mais avançada com a Claire. Porém, levando em conta que o Chris levou um monte de arma e deixou elas caírem no mar, quebra um pouco a vibe dele. É, agora o Dior morreu. Eita, porra. Morreu, não. É, tipo isso. O que você consegue enxergar, né, daquela batalha de Winterfell. Tá parecendo a batalha de Winterfell, né? O Steve que esquiva de três tiros do RuPaul. E o RuPaul é metralhado, cai, cai de novo, faz ação silvestre e aí sim morre. E agora é o Toninho. Toninho, você ainda fala que o Flamengo vai ganhar. Alexia. Pelo menos alguém está acordado nesse jogo. João das Neves gritando com o dragão. Caralho, eu não lembrava disso. Que horror. Desenterrou a memória. Eu estava feliz sem lembrar disso. Porque os roteiristas dormiram na hora de fazer ele explodir, para deixar tudo basicamente funcional. Tão funcional que tem uma transmissão diretamente da Antártida sendo recebida no computador de acesso aos aviões do aeroporto. Chris, eu estou enviando uma empresa para o que você está acostumado. Então o Wesker sabe que esse Hunter não vai matar o Chris, né? Mas digamos que o Chris esteja trocando de calcinha. E aí o Hunter vai e pega ele desprevenido. Acabou a vingança do Wesker. Ele ia simplesmente perder tudo isso por um simples Hunter. Ah, mas ele deixou o equipamento cair, né? Porque ele é burro. Podia já ter uma arma mais potente. Uma munição anti-Hunter. Vai não. Ficou no mar. Lá no fundo do mar. No fundo do oceano. E está cobrindo o rosto dele por quê? Nós já vimos que é o Wesker rindo de piada sem graça pela segunda vez. Às vezes eu me pergunto, por que os mocinhos não andam com um livro de piada debaixo do braço? Toda hora os vilões desse jogo dão risada. Pra derrotar era só contar piada. O que você está fazendo aqui? Eu vim para a Lexia. Tá, mas... Por que só agora? E justo quando a Claire estava aqui pra te atrapalhar, ou melhor, deixou a Claire chamar o Chris pra ir e sim ter problema. Você ataca a ilha. Chris lá investigando a Umbrella. Um monte de rolê pra fazer. Pô, chegando perto ali na investigação. Chega o e-mail do Leon. Turma, eu tenho problema, porque ela foi atrás de você na Europa. Eu não falei com ela justamente pra não pôr ela em problemas. Mas quer dizer, irmã, que você estava cagando, né? Você não tem ideia de quanto eu te amo. Você destruiu meus planos. Com base nesse diálogo, a campanha do Chris no Rei 1 é que é a verdadeira, mas... E o Barrick está como desaparecido na mansão e deu as caras no Retrés? O Toninho falou, é porque na versão original do Dreamcast, essa seria a primeira cena do Wesker aparecendo. Sim, sim. O Wesker só apareceria nesse segundo disco, na segunda parte do Code Verônico original. Na versão X, que aí aparece aquela cena dele chutando a cara da Claire, tá metendo a porrada na cara. Poxa, Vilão, muito obrigado por me contar isso, ao invés de só me estrangular. Imagina se eu saio daqui e sei pra onde tenho que ir. Mas é porque eu... Você vê que o Wesker, ele está com muito rancor, né, velho? Você não tem ideia do quanto eu te odeio. Puta que o pariu, velho. Isso é muito forte. Você não tem noção do quanto eu te odeio. Puta merda, velho. Pesado. Ai, competição pra dar risada? O Wesker deve ter percebido que estava falando tanta merda, que o fato da Alexia ter visto ficou com tanta vergonha que, ó, sumiu. Finalmente abrimos a porta para pegar o jato, mas o Chris não sabia disso. E sabe o que o Chris não sabia? Que a campanha dele não tinha objetivo. Ele descobre com o Toninho, que a Clara provavelmente fugiu, mas não sabe pra onde e nem se conseguiu. Então, na teoria, o Chris também deveria escapar, mas sequer em momento algum isso foi insinuado. E também como ele faria isso? Quando o Wesker diz que ela está com a Alexia, ele só fala isso. Ele não fala nem onde, nem quando. Mas ele fala dos aviões que foram pra uma base da Antártida. Ah, ele fala Antártida. Tá, mas onde na Antártida? Ele fez um monte de coisa aleatória pra no final dar sorte de ter um jato esperando por ele. Só se tinha um plano de voo, de repente, programado no jato. Não vai fazer nada a respeito com ele ir para a Antártida. Gostei da física. O tamanho da lua influenciou? Ou um extinguer usado? Seria possível, gente, ter tipo um plano de voo no jato? Por eles estarem sempre fazendo essa trajetória? Porque eram as duas bases que eram da família, né? Seria possível isso? O Alba falou que sim, o Ringo falou que sim. É, o Teteu seria a melhor pessoa, mas ele não tá aqui, gente. Ele tá trabalhando. Hoje ele chega às 10, só. Adopar encher extintores. Sabe aquele extintor de 10 horas atrás da gameplay com a Claire lá do começo do game? Pois é. Se você deixou na ilha, você mamou. Pois você poderia muito bem usar ele com o Chris para pegar uma magna. Após ler vários arquivos, Chris finalmente encontrou falando sobre o objetivo da Alexia com o vírus T-Verônica no seu corpo. Ela quer controlar o mundo. A mulher descobriu um vírus de formiga rainha e agora quer ser a rainha do formigueiro. Bela história. Hunter x Hunter mandou um abraço. Opa, é impressão minha? Ou temos um concorrente nível aquele vilão horroroso do Revelations 2? Olha só. Eu tenho certeza que o MF fez essas menções ao Revelations 2 só para me cutucar. Mas eu ainda amo você, amigo. Tá? Vou até te mandar um pentinho para você pentear esse coraçãozinho peludo. Tá bom? Galvão? Diga lá, Tino. Sentiu? Só encontrei a clara por acaso. Peraí. Eu encontrei a clara por acaso. E olha o que a Alexia escondeu a pergunta. Gente, conveniência de roteiro é tudo, tem. Tudo. Absolutamente tudo. Meu, eu lembro de um filme. Eu juro. Eu lembro de um filme que, tipo assim, os caras descobriram que o assassino estava escondido numa casa porque eles viram numa foto que a janela da casa estava aberta. Eu juro que, assim, faz muitos anos que eu vi esse filme, mas eu falei assim, como assim, cara? Eles descobriram que o cara estava lá porque viram numa foto que a janela estava aberta numa casa abandonada. Conveniências, gente. Isso aí é... Rola da mansão. Seria legal se tivesse essa informação em algum local para o Chris ir atrás. E ainda quando ele encontrasse, era num lugar exposto. Algum trauma não resolvido sobre os ventros venenosos. Eu odeio até hoje. Quem é o Steve? Pois é, Chris. Uma parada de jogada aleatória. Quem é o Steve? Eu não consigo ver os diálogos do Code Verónica sem normal depois do que eu vi com a Alexia. E mesmo se não tivesse, o Chris está se importando com a Clara. Não deixou ligação, anotação, e-mail, nada. É a Alexia. Tem realmente uma Alexia? Tem. E ela vai virar o Coringa se continuar rindo. Não! Às vezes eu acho... Lembrando que a Alexia tem cabeça de uma criança de 12 anos de idade, né? Então, tipo, ela... Pra ela ser vilã é isso. Pra ela é isso. Nossa! Como eu sou malvada! O Steve é um super humano. Porque como que o cara consegue não ser odiado pela Clara? E aquela hora na residência ele foi ouvido a quilômetros de distância gritando. E aqui, adivinha? De novo. E só te imaginar. Mano. Quando eu era criança... Quando eu era criança, meu primo falava que eu falava muito alto. Ele falava... Caraca, você tem uma subwoofer na boca. É porque ele não escutou o Steve. Isso é ter uma subwoofer na boca, gente. É isso. E quem é Steve, Chris? Você tem que salvar o guri lá, que você falou o nome já, que eu já esqueci, né? Deve ter falado. Você tem que salvar o guri que tá com você. Arebentou o pescoço do menino. Você virou o Mark Zuckerberg? Fecha a boca pra não entrar mosca. E de peruquinha, meu bom. Tu por inteiro vira um lagarto, mas o cabelinho tá na régua. Eu acho que é peruquinha, hein? Ah, que nem o do Leon, né? Cabelinho, lisinho. Acorda aí, que aliás, essa parte é um nojo. É quase impossível fugir sem levar dano. E quando você leva, se você entrar na batalha já no caution, é hit kill. Aí você tem que ficar literalmente levando dano igual um retardado até chegar na porta usando erva no processo. Até existe um modo de você conseguir passar sem levar dano. Mas nunca que alguém jogando da primeira vez vai saber que tem que correr pra trás dele, driblar, para aí sim correr sem dificuldade. Sendo que esse processo já é bem difícil de fazer também. Não, os jogos, gente, os jogos nos anos 80, 90, te jogava lá e te vira. Não tem objetivo na tela do que você tem que fazer. Porra nenhuma, não tem tutorial. Se vira. Te vira, meu amigo. Te vira, meu lindo. Era assim, gente. Era assim. Tentáculo que não é explicado, de onde veio, do que se trata, ele tá apenas aí por tá. Ok que surgiu quando a Alexia acordou. E não se supõe que ela controla, mas viver de suposição é foda, né? Ainda mais que se ela controla, como é que ela controla se ela não tá vendo? A falta do clichê da pessoa ficar tentando convencer o transformado voltar ao normal e Steve manda o dia hesitar no último segundo. Se você reverter essa cena considerando que ele tá pelado, fica bem estranho. Mas ele tá morrendo, ele tá agonizando, gente. Ele não se tá... Tá agonizando. Eu acho que essa cena é verdadeira. I'm glad that I met you. I... Não, ele não vai falar isso. Coitado, não vê maldade, gente. I love you. Precoce mundo! Você conhece... Ah, gente. É que ele... Cara, eu acho que assim, eu não sei... Eu não sei como seria uma situação dessas, assim. Mas... Ele é cheio de trauma. A única pessoa que deu trela pra ele... E que quis colaborar com ele... E que salvou ele, quando na verdade ele fez um monte de merda. Terapia, gente. Ele ia precisar muito de terapia, gente. Muito... Nossa, o Steve se sobreviveu a esse cara. Ele ia precisar de muita terapia, gente. Muita. E ele tá morrendo, né? É exatamente isso, Jess. Se não falar agora, não fala mais, porque... É isso, gente. Coitado. Talvez ele... Talvez, sei lá. Ele ia durar muito... Não, se ele tivesse ficado vivo, gente. Porque ele é cheio de trauma. Muito trauma. Muitos traumas. Seu amina não faz nem 15 horas e tá dizendo que ama ela. Mas a situação é muito extrema, né? Que é um cachorro, casamento, casa na praia, três filhos, uma tatuagem de amor? Sim. Meu colega? Eu achei que eu já tinha visto de... O guri não tem noção nenhuma de trato com mulher. Desfez dela. Ela foi extremamente machista, falando que ela não ia conseguir se virar, que ela ia atrasar ele. Mas acabou que ela salvou ele um monte de vezes. Ouviu o trauma dele. Não julgou. Ajudou ele várias vezes. É claro que ele tá apaixonado. É gata gostosa. Pernuda, mas gostosa. É lógico que ele vai se apaixonar. É primeiro amor, gente. É isso. Tenho certeza que na cabeça dele tava tocando. I got sunshine on a cloudy day. My girl, my girl, my girl. Tenho certeza. Tenho certeza. Eu já tava vendo como ele ia casar já, entendeu? É isso. Tipo, Big Bang Theory. É só ver o Leonard ficar apaixonado pela menina lá, já que eu esqueci o nome já. Como é que é o nome, gente? A Penny. No primeiro episódio! É isso, gente. Todas as bizarris nesse jogo. Mas aí eu esqueci que você faz parte dele, né? Esse é o problema de produtos do entretenimento que se passa num curto período de tempo. Ele sempre quer construir uma relação no roteiro. Mas já sai metendo o que é umas pessoas no mesmo dia que conheciam. Não, ele já tava. Com certeza já tava pensando em como ia pedir ela em namoro. Nem a mão dela pro Chris. Mas pedir em namoro, com certeza ele já tava pensando. Não na hora que a gente sair daqui eu vou pedir ela em namoro. Gente, eu tenho certeza. 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 E aí quando ela dissesse que... Não, Steve, nada a ver. Ele ia falar... Não queria mesmo a sua ridícula feia do caralho? Tenho certeza, vagabula. Tenho certeza. Que na hora que ela desse o fora nele... Ele ia falar... Nem queria mesmo, tu é feia pra caralho. Tenho certeza. Certeza. Pera. Ué? Steve morreu? Ai, que horror! Colher, esse maníaco quase te matou várias vezes. Te colocando em situações de perigo. E você tá chorando pela deusela pelada. Não é verdade. Vê esse animal depois de tudo isso consegue morrer pelado na nossa frente. Deve ter morrido muito feliz. Pelo menos não rolou beijo, porque, nossa senhora... Se de um lado tem drama... Do outro lado tem ecomédia... A reta final do Code Veronica é uma desgraça absoluta. Eu escrevendo esse vídeo não imaginava que era tão péssimo o conjunto da obra. Pelo menos o final, vai. Prepara, DC, velho. Você tá com o pezinho machucado, agora tá ótimo. E atrás de uma coluna que todo mundo consegue ver, mas tá fingindo que não consegue. Segundo, a Alexia tinha de infectar o Steve. Com um total de zero motivos pra voltar pra esse hall. Terceiro, que no hall, o Wesker. Sim, o mesmo Wesker que estava lá na ilha surgiu aqui do nada depois de nós. Ah, mas até aí... Até aí ele chegou até aí também. Todo mundo foi e falou, vou junto também, né? Se a gentalha vai a Acapulco, de mala nós também vamos. Ué, até aí... O Chris fofoqueiro disse o Igor. Tá, você quer que eu mide na sua mão? E eu não sei vocês, gente, mas a batalha da Alexia contra o Wesker parece que foi feita numa parceria da Televisa com o Faustão. Porque eu não sei vocês, mas eu consigo vê-la de uma outra forma. Por exemplo... Aí a Alexia falou, é lá que tá o barraco? Bora. É. Se a Alexia tá lá, ele foi atrás da Alexia, ele descobriu que ela tá na Antártida, é claro que ele ia pra lá. Óbvio. Tu é? Tu é? A gente sabe que a chave se abriu. Ai, gente, eu não aguento. O Chris tá tipo assim... Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Eu vou deixar você lidar com isso. O que lhe vai estar esquentando de se posa? Briga, 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 briga. Ok, voltamos ao controle de Chris para enfrentar a Alexia. Mas se você voltou para o controle de Claire e não levou nenhuma arma pro seu inventário como Chris, É, faz um ch... Meu querido, torça pra você ter salvado o jogo antes de ter vindo para cá. Porque, olha, tu vai tomar uma coça. É bom, pelo menos o retry já é logo aí, né? Sim, você simplesmente vai ter que enfrentar a Alexia com os itens do seu inventário Da última vez que você jogou com o Chris Antes de trocar para a Claire Se você veio pra cá sem nada Essa, sem dúvida, é uma das batalhas mais difíceis De todo o Resident Evil Mas o que não é difícil é saber que a trilha sonora Desse jogo é maravilhosa O tema da batalha da Alexia É fabuloso E é claro, menção honrosa para o salvamento Alaro em mansões e pro jogo todo Você tirou um pecadinho Você falou um monte de coisa boa E você tirou um pecadinho Amigo Não, desse lado o coração É porque eu sei que tá Desse lado, tá espelhado, tá gente O coração está aqui Amigo Tentei esse coração peludo, amigo Tentei o coração peludo Tá Eu tenho um problema, gente, com esquerda e direita Porque eu sou canhota Todos os canhotos que eu conheço tem problema com esquerda e direita Hey, Sunny How are you? Steve with you Às vezes eu acho que o Chris é babaca de propósito Ele ouviu a irmã chorando E ainda assim perguntou o motivo Ué E se ela tava só com a perna machucada? Sei lá O Luiz falou Sou canhoto, tamo junto É foda, né? A gente só passa vergonha, Luiz Obrigada, José 200 bits, José Muito obrigada Tamo junto, gente Acabou que eu agradeço Cena horrível Era só ela falar que sabe onde tem Passando essa vergonha no débito Ué, mas o cartão tava lá Ah, foda-se aí, Lê Eu tô no maior trauma aqui, cara Se vira, velho De autodestruição que eu gosto A Vi falou que ela é ambidestra E ela também tem problema com esquerda e direita Tamo junto Existe um file dizendo qual que é o código pra você colocar aqui Mas caso você não saiba É só olhar a capa do jogo O código? O código é Verônica You made it! Pelo menos isso, né? Ele põe, assim Papapapá Pecado Aí ele tira um Amigo Falou, Zé que falou Sambidestra também É tudo direita Ai, gente Nossa Eu e minha mãe com esquerda e direita Cês não tem noção, gente Ela é canhota também Meu irmão e meu pai eram destros Meu pai era destro Meu irmão era destro O Chris aciona o sistema E em menos de 20 segundos Ela corre um quilômetro inteiro Eu não entendo o que acontece Que na CG os personagens são feios O Chris agora parece que tem 15 anos É, é verdade O Chris parece uma criancinha Na CG O que vamos fazer? Correr? Agora que ela vai pra Alexia rir Ela fica muda Tá adorando ouvir a galera palestrar Clara estava do lado da Alexia A Alexia tomou um tiro e ela sumiu Essa música, mano Essa música é boa Tem o seu valor Ou, tira, tira aí Já que eu tenho valor a essa batalha Tira 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 pecado pela música Quando ela resolve voar Você vai e pega a famosa Rocket Launcher E acertando um novo tiro A tão poderosa Alexia Simplesmente explode Amigo, como é que você não tirou Pelo menos um pecadinho Gente, tô falando Que na hora de mandar pecado Ele pá, 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 pá Aí os dois não tiram, gente Aí quando tira Ele não tira Amigo O Chris Ele saiu correndo no meio De um monte de zumbi E empurrou ele O Rex falou assim Mônica encontrando o MF Na BGS Depois desses Etex Raduque Não, eu vou levar um tentinho pra ele Do coração peludo Meu Deus Mas você é muito lento Vamos tirar uma foto Ele disse que sabe Que matar você Vai pelo menos compensar em alguma coisa Mas aí o Chris é no burro A gente já sabe A gente já sabe, entendeu Não, eu vou tirar uma foto com o MF Segurando um pentinho assim Tipo, na direção do coração Tipo, penteando o coração peludo dele Aí vamos ver se ele vai mudar Depois disso Se ele vai ficar mais Mais fofo Cara Mais orgulhoso que isso É com os pin cego E falar que tá chovendo Que coração Nossa MF O Rex falou que você não tem coração Contra o Alexia Você ficou sugando Cada faísca dela Ai agora Um foguinho pegou na tua cara Por um segundo E você fica deformado Com vocês Chaves Chega Isso daqui é o ápice E eu agradeço De coração Ai gente Eu amo Eu amo essa surra Que o Wesker dá No Chris Eu amo o Chris Tá gente Mas eu amo essa surra Gente, eu tinha um save Na versão de Dreamcast A versão complete Que era japonesa Eu tinha um save Antes da batalha da Alexia E eu matava ela Só pra poder assistir essa cena De descartar essa palhaçada Porque seria Muita lorota O Wesker ia aparecer Com o rosto todo queimado Por idiotice Mas o incrível Dessa batalha em cutscene É que novamente Em momento algum Ele pegou suas armas Resolveu sair no soco Com o super humano Ah, mas ali Meu amigo Era tipo assim Eu tô Nossa Eu te odeio tanto Eu te odeio tanto Mais tanto Mais tanto Que eu vou te arrebentar E na mão mesmo Sabe Ele tava tipo Mano, é isso Ah, meu caralho Eu vou meter a mão Nesse filha da puta É questão de honra Cara É Era É tipo assim Rancor Rancor Aquele rancor Não, rancorzinha Rancor Muito rancor Muito Que promessa, meu filho Você tá sendo legal com ela Só porque ficou sem casa Já que o Rancor Explodiu Não, mas é que ali Ela falou Ó Lembra da sua promessa Você falou que vai Então lembre disso A cadeira A cadeira Mas acho que é porque ele é a única família Que ela tem Ela queria apenas notícias Já que É como se ele trocasse as fraldas dela Ou melhor Não, é porque ele é a única família Eles não tem os pais É, ela tem que ficar atrás dele Sendo legal pra ele devolver Ele é a única família, né Ele é a única família dela E vice-versa, né Muito feio Eu não aguento mais isso Ah, mas essas falas Não, essas falas assim É isso, gente A fala de efeito É a essência, amigo É a essência, amigo Essa é a essência, gente É a essência É o quarto jogo Vocês não mudam E não mudam a imagem Que esse jogo é bizarro Olha a tela de ranking Não dá Cara, não dá pra levar a sério Depois de tudo que a gente presenciou O Code Veronica Tinha de tudo Para ser um dos jogos mais lembrados Não somente dos mais antigos Mas também de toda a franquia Porém Eu não consigo entender de verdade Que no mesmo ano Que saía Senhor dos Anéis no cinema A Capcom foi lá E meteu um drama encomendado do México Diálogos dignos da série do Flash Atuações cafonas E sofridas como em Malhação E tudo ainda contribuiu Do jogo ter saído exclusivamente Primeiro no Dreamcast Capando em muito O alcance Poder ter tido no Playstation 2 E é claro A falta de um número também ajudou Mas o maior pecado desse jogo Que fez o vídeo render 16 páginas de roteiro E 4 horas de conteúdo bruto Tem um nome A Dani Desculpa, Dani Amigo Quase mil pecados Casos de família Casos MF aqui virado na edição Eu ainda não morri E se você gostou desse vídeo E quer mais pecados Não se esqueça Deixe o seu like E é claro O seu compartilhamento Para me ajudar imensamente Na produção de mais vídeos como esse Lá no YouTube E os vídeos como esse Eu sei que vocês querem muito mais E o Jubileu Que já me segue no Instagram É no Twitter Já sabe muito bem Qual que é o próximo MF Quero saber também Então é o seguinte Comenta Toninho Comentou Toninho? Porque assim, cara Você me ajuda muito No engajamento E é claro Eu também consigo ver Quem que tá por trás Desses vídeos Tem muita gente Que tem vergonha De comentar Não sabe comentar Então começa pelo básico Toninho Comentou Toninho? Toninho Então vamos lá Qual que é o próximo Esse tá tudo errado Ele teve que tirar a música Deu problema de Vocês acham mesmo Que pedir não adianta em nada Eu sei Resident Evil 7 A gente tá demorando Mas depende de mim Depende da TVC do Village Que eu vou fazer tudo junto ali Então O Edu mandou um vídeo original Vai lá comentar Toninho Vai lá Ah, já assisti Mas você não comentou Toninho Vai lá comentar Toninho Em fevereiro Eu já falei quem comentou de novo Teremos então aí mais lives Voltamos então com as lives Gravaremos ao vivo O E-Tec do The Last of Us Parte 2 A gameplay, tá gente? Não aqui a gravação Eu narrando E coisa do tipo E sim a gameplay A gravação da gameplay Então temos várias lives aí Assim dessa forma Vocês conseguem também participar Querendo ou não no vídeo Ajudando aí com alguns pecados Pedra, se não tiver Luiz a casa Se tal personagem faria aquilo Ou jogaria golfe mesmo Tá bom? Então entre aí na próxima notificação de live Que vai ter aqui no YouTube Tá? No canal principal No DMFW Porque é claro Você sabe muito bem Teremos então aí o canal secundário E o terciário Gameplays e vlogs Olha Se você estiver vendo esse vídeo aqui Depois de fevereiro Saiba que então Já temos então aí Um canal Dois canais na verdade Novos Link na descrição Tá bom? Então participem Link na descrição Por favor, me ajudem muito com isso Tá bom? Teremos já então Resident Evil 4 Ultimate HD Eredition Com o projeto HD também O jogo tá lindo demais Então após 11 anos Resident Evil 4 vai voltar Olha Pelo menos um vídeo nesse canal Tá? E depois quem sabe Se não der muito certo Para o secundário Mas se der certo A gente mantém aqui mesmo, tá? Mas já saibam que teremos Muitos outros gameplays lá Como por exemplo Devil Event 2 Saga Salonete Hill Dentre tantas outras coisas Que eu quero trazer pra vocês E é claro No canal de vlogs Muitos Mas muitos episódios editados Sim E se você Assim como eu Que adora esse quadro E quiser aqui apoiar o canal De uma outra forma Deixa o like E tudo mais Entre então no meu Apoia-se Link na descrição Ou então aqui em cima E é claro Apoia.se Barra D MFW Gente Seu nome no final dos vídeos A sua foto aqui também Dentre tantas outras coisas Como por exemplo Grupo do Zap Com apenas 5 reais Já leio Tá? Todos os bits MF Se eu apoiar 5 reais Não apoiar depois Eu sou quicado Não Você fica um bom tempo ainda Tá bom? É somente outras recompensas Mas o grupo do Zap A interação comigo Tá sempre lá Beleza? Bom Final de vídeo Você já sabe Erro de gravação E é claro Cenas deletadas Que elas foram deletadas Não tem Não tem mais Quer dizer Vai ter ainda Mas eu acho que depende Muito do vídeo Por exemplo Por Code Veronica Eu acho que rolou muito Colocar aí no meio O próprio Resident Evil 3 Também ficou legal Lá pro meio Mas depende muito E o que não rolou Nesse vídeo Foi os mil Cara Eu jurava Que a gente ia bater Mil pecados Mas foi por muito pouco Quase passa O Resident Evil 6 Por enquanto Ele mantém o pódio Lá de mais de mil Na verdade Mais de 2 mil pecados Mas galera É isso aí Muito Muito obrigado Mesmo A presença Para todos vocês Não teve aqui Eu de gravação Mas sinto aqui A minha dor Mas com o mesmo tempo É muito legal É claro A tela de edição Nossa Se você é novo Aqui no canal Se interessou E quiser receber Mais conteúdo Como esse Não se esqueça Se inscreva Clicando na tela Ou então No botão vermelho Logo embaixo E em seguida No sino Para assim você receber Todas as notificações De novos vídeos Aqui no canal Mas não se esqueçam Entre e confiram Porque né Ai gente Adorei Gostei muito Então é isso aí Nos vemos em breve Fui Valeu Obrigada Viu Por ter autorizado Aqui da gente Fazer esse react Tchau